da 19ª Legislatura. Registo a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira e do senhor deputado Duarte Bechir. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que o senhor considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos sociais e ambientais decorrentes da construção do Rodoanel na vida das famílias que moram na região metropolitana de Belo Horizonte bem como se o Estado já possui algum planejamento de ação em prol de um programa social destinado a essas famílias. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento 6.384 de 2020, publicado no Diário Legislativo de 4 de 3 de 2021. Oficio do senhor Euclides Bandeira de Souza Neto, diretor-geral substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas ao requerimento 6.648 de 2020, publicado no Diário Legislativo de 26 de 1 de 2021. Oficio do senhor Igor Eto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 7.051 de 2020, publicado no Diário Legislativo de 16 de 4 de 2021. Oficio do senhor Marcelo Magalhães Rosa Isoni, diretor-presidente da MGS, encaminhando relatório de resultados elaborado pelo Conselho de Administração dessa empresa, acerca da execução do plano de negócio referente ao exercício de 2019 e da Estratégia de Longo Prazo de 2019-23, publicado no Diário Legislativo de 12 de 11 de 2020. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou com relatório os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei 2.463 de 2015, deputada Beatriz Serqueira, 1.948 de 2015, deputado João Magalhães, 7.87 de 2019, deputado Raul Belém, 593 de 1.138 de 2019, deputado Beatriz Serqueira, e 8.63 de 2019, no segundo turno, deputado João Magalhães. Por falta de coro para deliberação, a presidência não fará a apreciação da primeira e da segunda fase da ordem do dia. E também da terceira fase. Terceira parte. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de abater os impactos sociais e ambientais decorrentes da construção do Rodoanel, na vida das famílias que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, bem como se o Estado já possui algum planejamento de ação em prol de um programa social destinado a essas famílias. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Moara Correia Saboia, vereadora da Câmara Municipal de Contagem. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do CAOMA, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Padre João, deputado federal, Câmara dos Deputados. Frei Gilvander Luiz Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira, França, representante do Grupo Observatório das Metrópoles RMBH e Escola de Arquitetura da UFMG. José Geraldo Martins, integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB. Euler de Carvalho Cruz, representante do Fórum Permanente de Defesa do São Francisco. Joaquim Rodrigues da Silva, integrante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim e da Associação de Proteção das Águas de Vargem das Flores. José Luiz Rodrigues, integrante da Articulação dos Movimentos Sociais de Betim e do Movimento Negro Unificado e da Frente Brasil Popular em Betim. Esses aqui foram convidados e não compareceram? Também registramos que foram convidados e até o presente não acessaram a plataforma a senhora Luísa Cardoso Barreto, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Áurea Carolina, deputada federal, Câmara dos Deputados. Rogério Correia, deputado federal, Câmara dos Deputados. Duda Salaberti, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Alenice Baeta, historiadora, antropóloga e arqueóloga. Henrique Lazarotti Oliveira, atingido pelo Rodoanel. Adriana Cristina Fabiano de Souza, integrante do Movimento SOS Vargem das Flores. Para considerações iniciais, concedo a palavra à deputada... Concedo a palavra, como autor de requerimento, a deputada Beatriz Sergueira, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tenho vossa excelência a palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde, nosso vice-presidente da comissão. Boa tarde a todos os convidados e convidadas que estão conosco por videoconferência. Aqueles também que nos acompanham, os trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. Presidente, essa solicitação é resultado de um processo de diálogo com os movimentos populares, com os movimentos sociais das cidades que serão impactadas pelo projeto do governo do Estado com a construção do Rodoanel. Nós sabemos que o governo de Minas, ele não promoveu nenhum debate e ele tem uma grande dificuldade com os espaços de participação popular. Exatamente pela ausência do debate com as comunidades atingidas pela proposta do governo, nós encaminhamos aqui para a Comissão de Administração Pública que esse debate pudesse ser feito. Então, aqui, como convidados e convidadas, estão algumas das lideranças que fazem esse debate nos seus territórios, nas suas cidades, e que, portanto, precisam ter voz sobre um projeto de tamanho impacto na vida de suas comunidades e de suas cidades. A construção do Rodoanel está prevista em um dos anexos do projeto de lei sobre o Acordo da Vale, que já foi entregue pelo governo de Minas, aqui para a tramitação da Assembleia Legislativa, e o nosso objetivo com essa audiência é que nós possamos escutar aqueles e aquelas que serão impactados diretamente pela proposta do governo e, a partir da escuta da população, que nós possamos direcionar o nosso trabalho parlamentar. Então, essas são as minhas considerações iniciais, de modo que nós possamos ouvir aqueles e aquelas convidados, que têm estudos que serão apresentados, e isso ajudará para que deputados e deputadas estaduais conheçam, além da versão do governo, a versão dos movimentos das cidades, das pessoas impactadas por esse projeto do governo do Estado. Então, esses são os nossos objetivos iniciais para que nós possamos fazer a escuta da população. Por isso, apresentei o requerimento em diálogo com os movimentos para que nós pudéssemos realizar essa audiência pública. Obrigado, senhora deputada. Para considerações iniciais, concedo a palavra ao deputado Duarte Bechir. Ok, senhor presidente, senhora deputada Beatriz, autora do requerimento que deu origem a esse debate tão importante. Os impactos que haverão de advir dessa obra, que há muito tempo é esperada pelos mineiros. Certamente o próprio governo, que já tem aberto esse debate, já tem as audiências que realizou para discutir como será essa obra, já foram audiências realizadas na região metropolitana. E essa mais aqui na Assembleia, com a solicitação da deputada Beatriz, ela é muito importante, porque certamente uma obra dessa magnitude, ela terá que trazer alguns desconfortos. Não tem dúvida. Uma obra tão esperada, tão desejada pelos mineiros, uma obra que vai atingir e ela vai beneficiar todo o colar metropolitano, ela tem que trazer algum tipo de problema, seja indenização de moradias, seja onde ela vai atravessar esse novo trajeto dela, ela vai ter que deixar de existir algumas casas, comércios, vai haver indenizações. E é justo que o governo se manifeste dentro da visão do que a deputada Beatriz Serqueira está colocando, os seus impactos. Mas eu também quero realçar que a importância dessa obra, ela é, para todos nós mineiros, uma obra, assim como nós vimos em São Paulo, que possibilitou uma nova etapa de desenvolvimento, geração de emprego. Nós vamos ver que ela vai, com toda certeza, melhorar o tráfego, que é hoje em Belo Horizonte, você não consegue chegar aqui, ou que vem do sul do Estado, quando você sai do sul e você chega em Betinas, em mediações, você não chega mais em Belo Horizonte. Quem vem pela 381 Norte também não chega no horário, porque há um colapso ali, e esse colapso não deixa os verículos chegarem em Belo Horizonte. Então, essa obra, que vai circundar o colar metropolitano, ela vai delimitar um novo espaço, uma nova visão do progresso, e eu quero, além de discutir os impactos, eu queria deixar registrado o nosso voto ao governo por essa obra importante. É parte de um acordo, é, mas é uma obra que vai trazer inúmeros e inúmeros benefícios para nós, da capital e da região metropolitana. E, claro, discutir os impactos também é necessário, porque, se há de se fazer o progresso, não pode deixar de discutir aquilo que acontecerá de ruim, que são as enderizações, onde vai passar um novo trajeto. Tem que ver como é que vai ser isso para as famílias, mas, acima de tudo, um ponto muito importante também é o progresso do nosso Estado, a nova Belo Horizonte, o novo colar metropolitano que vai ser alcançado nos próximos anos. Então, vamos discutir, é muito importante, e o debate, eu tenho certeza, na proposta da deputada Beatriz, é muito salutar e momentoso, porque a obra é importante, mas também o que acontecerá em detrimento da sua ação também é, da mesma forma, importante para todos nós. Eu dou boas-vindas a todos os participantes e, desde já, mais uma vez, eu quero parabéns ao governo por essa ideia, por essa briga, por essa luta e por essa realidade que, dentro de pouco tempo, se tornará para todos nós. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles forão de até 10 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. pela ordem, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal Padre João, representando a Câmara dos Deputados, a quem concedo a palavra. me chamar. Senhor presidente, saúdo, em nome de vossa excelência dos deputados, desta casa. quero saudar também as deputadas, as convidadas e convidados aqui. interesse, enquanto deputado federal, assim também do Rogério Correia, da Áurea Carolina, porque nós fizemos parte, fazemos parte da comissão externa da Câmara Federal em relação ao crime da Vale em Brumadinho. e é justamente como desdobramento desse crime e com recursos de multas e indenizações e que, pela própria lei, o próprio bom senso deveria ser revertido em forma de compensação ou de alavancar o desenvolvimento das comunidades atingidas, a gente é surpreendido com uma obra chamada Rodoanel, mas eu tive, presidente, a oportunidade de ouvir as comunidades. O que eu não tive é essa segurança que foi afirmada pelo colega deputado Duarte Bechir, de que teve as audiências públicas. Porque o que eu mais ouvi das comunidades atingidas é que não foram ouvidas. Não foram ouvidas os que representam, além de si, seus familiares, representam também as nascentes, que gritam em nome das nascentes. Aqueles que gritam em nome de toda a biodiversidade. Aqui na região nós já temos problemas de abastecimento. Então, por isso que, na verdade, embora chamado Rodoanel, ficou claro para mim, presidente, que é um rodominério, que é uma obra, acho que o deputado está equivocado, acho que não conhece o projeto, porque é como um projeto que de acesso a ele é de 8 em 8 quilômetros, na verdade vai estar dividindo o bairro, dividindo o município, inviabilizando o tráfego. É inviabilizando. Vai ser o maior transtorno. Não vai facilitar em nada. Se tem um tráfego que será facilitado, vai ser dos caminhões de minério. Porque do usuário, dos trabalhadores e das trabalhadoras, é um engano. É um engano. Então, é nesse sentido de que a gente está aqui que, mais uma vez, presidente, é uma coisa assustadora, em plena pandemia. As famílias já estão estressadas e com tantos problemas a enfrentar e o governo pauta uma coisa absurda. E, na verdade, sem ouvir as comunidades. Sem ouvir. Embora qualquer obra desse porte, exige-se, de fato, audiência pública. que dê voz e vez voz às comunidades. E que essa voz seja ouvida. Não é ouvir por ouvir, como, às vezes, uma cena teatral. Não é. É ouvir, assimilar, trazer as preocupações, trazer tudo isso. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Presidente, parece que repete um escândalo, como o que está acontecendo, e nós estamos apurando, enquanto deputado federal, do que aconteceu lá em Mariana, que é um crime da própria Vale, com a BHP, Milton e a Samarco, que inviabilizou a usina hidrelétrica Risoleta Neves. porque a lama passou dentro da barragem e inviabilizou. Só que eles estão recebendo até hoje. A usina hidrelétrica, ela recebe, como se estivesse fornecendo energia, cinco anos recebendo. Então, ou seja, o crime favorecendo a criminosa. agora aqui na região metropolitana, que atinge toda a lei de Brumadinho, estão fazendo a mesma coisa. Quem vai ser a maior beneficiada é a própria criminosa, autora do crime. Onde já se viu isso? Então, é nesse sentido que a gente vai acompanhar. Acompanhar as licenças, acompanhar todo o processo de perto, junto também na Câmara Federal, numa parceria com a Assembleia Legislativa, com os vereadores, saudar aqui o Zé Luiz, que é atuante também, e que é sempre sensível aos anseios e desafios da comunidade. Então, estaremos acompanhando de perto, junto também com a companheira Áurea Carolina e com o Rogério Correia. Talvez ainda não entraram, porque nós estamos com audiência com o Paulo Guedes numa comissão e a sessão do plenário que está ao mesmo tempo. Então, três reuniões aqui ao mesmo tempo. Mas eu agradeço, agradeço o convite, parabéns, Beatriz Serqueira, e estaremos juntos nessa luta para que o recurso do crime e de multa em tudo seja revertido para as famílias atingidas, para toda a comunidade como um todo, inclusive alavancando o turismo, garantindo o abastecimento, vida não só das pessoas, mas de toda a biodiversidade. Obrigado pela acolhida. Eu vou continuar aqui acompanhando, talvez com a câmera desligada, mas estarei ouvindo a todas e todos os convidados. Obrigado. Obrigado, deputado. E Padre João, a Assembleia Legislativa agradece a sua participação. Faço a palavra a Moara Correia Saboia, vereadora da Câmara Municipal de Contagem. Tem em Vossa Excelência a palavra. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a todo mundo. Em nome da deputada Beatriz Serqueira, que fez o requerimento dessa audiência. A minha fala vai ser bem breve porque eu acho importantíssimo a gente ouvir todos os representantes dos movimentos sociais que estão aqui. Pessoas que têm estudado muito e que acham que podem colaborar muito com esse debate. Aqui em Contagem, a gente, que é uma das cidades cortadas por esse rodoanel, rodo minério, como a gente tem chamado, que de fato é, alguns pontos têm nos chamado a atenção. A primeira questão é que hoje a opinião da Prefeitura Municipal de Contagem é de ser contrária ao traçado proposto pelo estado pelo rodo minério. Primeiro, porque é uma obra de décadas e é impossível a gente imaginar que nessas décadas que ela foi pensada, as nossas cidades não se modificaram. As nossas cidades continuam com a mesma estrutura. Segundo, porque é uma obra que tem como previsão 10 anos para ser executada e, portanto, é preciso dizer que ela tem um debate profundo com a sociedade local. Quem hoje é governador dos Estados Unidos de Minas Gerais não será governador até o final dessa obra. Quem hoje está nas prefeituras das cidades que são cortadas por essas obras e que estão nas câmaras também, poderão não estar nesse lugar. Nas prefeituras, com certeza, não. Nas câmaras, a gente provavelmente não tem como saber. Então, portanto, é muito irresponsável a gente começar uma obra que corta cidades, que divide cidades, que conta com a retirada de famílias inteiras, de comunidades tradicionais dos seus locais e que a gente não tenha segurança de que essa obra vai chegar até o fim. E, por fim, outros dois debates que aqui a gente tem feito muito é sobre a segregação da cidade. Hoje, o atual traçado do rodo minério, ele corta algumas cidades ao meio, ele separa cidades. E, no que tem sido pensado, não é uma rodovia para ser usada pelo trânsito metropolitano, mas é uma rodovia para ser usada pelo trânsito interestadual. Então, ela não permite o diálogo de um lado com o outro. E, além disso, ela corta uma região importantíssima, não só para contagem, mas para toda a região metropolitana, que é a Vasa das Flores, a nossa grande caixa d'água da cidade. A gente tem feito um trabalho, um esforço muito grande de preservação dessa região. E o atual traçado do rodo minério, ele passa exatamente pela Vasa das Flores. Então, são bilhões, é um valor muito grande, sem dúvida nenhuma. Temos total acordo que poderia contribuir extremamente com a mobilidade urbana na região metropolitana. Mas o questionamento fica, será que a construção dessa rodovia que vai contribuir para isso? Nós temos uma série de agendas nesse sentido, inclusive a agenda do metrô, que não evolui há décadas aqui na região metropolitana. Então, se a questão é a mobilidade, fica difícil acreditar que essa seja a melhor metodologia. E, por fim, agora por fim, de verdade, o rodo minério está sendo financiado com o valor da Vale, que a Vale tem que pagar ao Estado por ter destruído vidas, por ter destruído cidades inteiras, por ter destruído o nosso meio ambiente. E é uma ironia que esse valor seja aplicado numa obra que vai impactar o nosso meio ambiente, vai impactar profundamente a vida de milhares de mineiros e mineiras. Então, essa audiência pública, ela chega num momento muito importante para a gente ouvir e entender se realmente é esse caminho, se é para isso que esse dinheiro deveria servir. Obrigado, vereadora Moara, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, agradeço a sua presença. E, na sequência, convidamos Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do CAOMA, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Antes de passar a palavra à excelência, eu convido a deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos parlamentares, comunidade presente, meu nome é Marcelo Mafra, sou promotor de justiça aqui da Coordenadoria de Patrimônio Cultural, estou representando o doutor Carlos Eduardo, coordenador de meio ambiente do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E gostaria de dizer que o Ministério Público já recebeu diversas representações acerca do caso do Rodoanel e já foram instaurados procedimentos para acompanhamento do caso, estamos atentos aos impactos que esse projeto pode trazer, não apenas ao meio ambiente natural, mas também ao seu aspecto cultural, urbanístico, socioeconômico e quero colocar aqui a instituição à disposição de todos os presentes para que sejam encaminhadas as demandas, as preocupações para que o Ministério Público possa, desde essa fase inicial, da fase embrionária, acompanhar de perto o desmembramento desse processo que certamente precisa de atenção de todos que atuam na defesa do meio ambiente. Estou à disposição para contribuir com os debates e uma boa tarde e um bom trabalho. Marcelo, nós que agradecemos a sua presença e a disponibilidade de estar conosco para também fazer a escuta. O objetivo dessa nossa audiência é exatamente ouvir as pessoas impactadas por uma proposta do governo que, na minha avaliação, o governo não realizou o processo de escuta da população. Então, agradeço muito a sua presença e o convido a continuar conosco para ouvir os nossos demais convidados. Eu quero agora passar para as considerações da Bárbara Pinheiro, para que ela traga a sua discussão, ela vai nos apresentar aqui um estudo também. Bárbara, eu já agradeço a sua disponibilidade para estar conosco aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Administração Pública, contribuindo para que nós tenhamos acesso a discussões de estudos fundamentais para, na hora do posicionamento de cada deputado ou deputada, nós tenhamos condições de fazê-lo à luz da realidade. Então, muito obrigada, com você a palavra. Boa tarde, eu que agradeço, Beatriz, deputada, e agradeço também esse espaço, também saúdo aos demais deputados presentes, ao Ministério Público, aos vereadores e vereadoras que estiverem presentes, representantes dos movimentos sociais. Bem, a minha contribuição aqui passa por um lugar de fala que, hoje em dia, tem sido muito sacrificado, que é o do conhecimento científico. E eu gostaria de dizer que, nesse sentido, o meu lugar de formação e de atuação na Universidade Federal de Minas Gerais, no Observatório das Metrópoles, tem sido um espaço onde se pensa diariamente, cotidianamente, e se realizam pesquisas científicas para discutir a região metropolitana de Belo Horizonte. estou aqui representando o Observatório das Metrópoles, que é um órgão financiado também pelo INCT e que existem núcleos nas regiões metropolitanas do Brasil inteiro e nós aqui temos em Belo Horizonte a nossa casa também. Então, gostaria de dizer que esse espaço é um espaço muito caro porque é um espaço onde a gente tem a possibilidade de trazer à sociedade, a nossa contribuição e mostrar que quando se trata de planejamento urbano, as escalas de poder e o poder das escalas são fundamentais no direcionamento e na execução das políticas públicas. E aí, nesse sentido, eu gostaria então de mostrar para vocês, para todos presentes, eu vou compartilhar a tela aqui. parece que está desabilitado para compartilhamento. Beatriz. Vamos ver se dá. Bárbara, só orientá-la, nós, a consultoria aqui da Assembleia vai passando a sua apresentação na medida que você for falar, está bem? Ótimo, ótimo. Então, assim, enquanto coloca, eu gostaria de dizer que esse momento é muito importante, a importância do planejamento participativo, a importância de um planejamento governamental que converse com a comunidade, como a Moara colocou muito bem, são as cidades, são os municípios, são os territórios, como o Padre João colocou, que vão sofrer diretamente os impactos. Então, existe um discurso muito competente da ideia de progresso, pode começar lá no início, por favor, está cortando, não começa aí. existe todo um discurso de modernidade, de planejamento, de desenvolvimento econômico, mas é importante ressaltar que se esse desenvolvimento econômico não vem acompanhado do desenvolvimento sócio-ambiental, sócio-territorial, ele não nos serve. então, essa primazia do econômico e do mercado precisa ser transformado na primazia das pessoas, da vida cotidiana, porque são essas pessoas que estão no território. Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre o PDDI, o macrozoneamento, eu já me apresentei, pode passar, por favor. É as fontes do material que eu estou apresentando aqui, que fazem parte do próprio documento do macrozoneamento e do plano diretor, que inclusive eu gostaria de dizer que todo esse trabalho foi um trabalho feito em parceria com a universidade, entre aspas, caducou e precisa ser retomado com muita urgência por essa casa. Então, a estruturação da apresentação é para falar um pouquinho desse histórico da RMBH e PDDI, do macrozoneamento e dos conceitos de AINZIN e da Trama Verde Azul. Pode passar, por favor. Então, a história do planejamento recente da região metropolitana inicia lá em 2007, com a conferência metropolitana, então tem a implementação da Assembleia Metropolitana do Conselho Deliberativo, então cria-se um novo arranjo institucional para pensar a gestão e planejamento da RMBH. e aí a partir daí pode passar, eu não vou me deter, a gente tem um planejamento que tem uma Assembleia Metropolitana, um Conselho Deliberativo Metropolitano, um Colegiado Metropolitano, as secretarias também que conversam com esse planejamento, então aí esse gráfico mostra muito bem sobre aquilo que a gente estava comentando, mencionando antes, é necessário uma integração entre o Estado, a sociedade, os municípios, para que esse planejamento estatal e as políticas públicas venham, venham de fato fazer a diferença. vamos passar então para frente, por favor. Então aqui é um pouquinho da RMBH, região metropolitana de Belo Horizonte, são compostas por 34 municípios, a gente também tem um colar metropolitano, que isso aí vai alcançar cerca de 50 municípios, o planejamento, nós vivemos um período, nós temos um quarto da população de Minas Gerais, um terço do PIB em 2006, e a estimativa é muito ruim agora em tempos pandêmicos, de crescimento econômico, principalmente porque somos uma região que temos uma forte dependência minerária, e eu acho que é isso sim que precisa ser discutido, do ponto de vista econômico, o que queremos, qual a diversificação econômica que queremos para a região metropolitana, que atores econômicos, econômico no sentido também de geração de emprego, de acesso à alimentação, acesso à educação, tudo isso precisa ser visto, a dimensão humana do desenvolvimento deve estar como centro nas decisões de planejamento, então a gente precisa entender quais esses processos conflituosos que ocorrem, pode passar por favor. E aí a gente tem o plano de desenvolvimento integrado, o PDDI, plano diretor de desenvolvimento integrado, desenvolvido em uma parceria do Estado com a Universidade Federal de Minas Gerais, que também foi desenvolvido entre 2009 e 2011, e que é um instrumento de planejamento composto por princípios, diretrizes, políticas para o desenvolvimento urbano e regional sustentável, se alguém tiver interesse depois em pesquisar, entender melhor, pode entrar no site, colocar plano metropolitano no Google, RMBH, que vai lá, vocês têm muito acesso e informações a esse respeito, mas no sentido de orientar as diretrizes das funções públicas de interesse comum, o que seria então essas funções públicas de interesse comum? É justamente o que nós estamos discutindo aqui hoje, o interesse dos entes, que muitas vezes conflitam, mas que tem soluções comuns, como tratamento de lixo, como a mobilidade, como a questão habitacional, várias questões, elas perpassam vários municípios, e quando se trata de uma região metropolitana, a gente percebe que alguns municípios vão ter muita integração, a questão da mobilidade é uma questão central a se pensar, os planos de mobilidade precisam ser discutidos, precisam ser avaliados, mas cada vez mais a ideia com o plano de diretor de desenvolvimento integrado é integrar essas funções públicas, para que os municípios possam se preparar em conjunto para dar resposta às demandas da sociedade. Dentro disso, o plano de diretor de desenvolvimento integrado prevê o macrozoneamento da unidade territorial da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é importante dizer que quando o Estado chega com um plano meramente econômico da associação entre Estado e mercado, ainda mais num contexto que como já foi colocado aqui de expropriação ambiental, econômica, social, torna-se ainda mais relevante pensar essas estruturas, esses marcos legais que orientem a ação do Estado. Pode passar, por favor. E aí, as dimensões estruturantes desse planejamento territorial para a região metropolitana, eles foram pensados a partir de eixos estruturantes da territorialidade, da institucionalidade, da acessibilidade, de seguridade, sustentabilidade, urbanidade, para propor políticas, programas e projetos. Pode passar? Eu vou tentar em alguns momentos ser mais rápida em função do meu tempo. Então, a história da região metropolitana de Belo Horizonte e o PDDI identificou isso, que é de uma fraca competição no espaço nacional, perfil econômico desatualizado, com centralidade excessiva em Belo Horizonte, fragilidade no entorno metropolitano, articulação entre municípios e regiões que precisa ser fortalecida, desigualdades sociais e de gestão, pobreza em regiões periféricas e isso causa, o PDDI identificou isso cientificamente em pactos muito importantes sobre o patrimônio natural e construído da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente percebe durante a pesquisa a ideia de identidade local e regional e essa articulação intrametropolitana como algo frágil. Pode passar, por favor? E a ideia, então, a partir desse planejamento era o quê? Fortalecer essas centralidades urbanas em rede, a rede metropolitana de mobilidade intermodal, eficiente de baixo impacto ambiental, uma estratégia de descentralização concentrada, intensificação do uso do espaço urbano e contenção da expansão periférica, porque o que a gente tem aqui é um tecido metropolitano muito fragmentado, valorização das áreas destinadas a produção agropecuária e artesanal e a economia criativa, a agroecologia, a economia popular e solidária, ampliação das áreas permeáveis urbanas, restauração e revitalização dos cursos d'água, proteção das áreas de interesse para abastecimento e conservação da biodiversidade, então, a vargem das flores foi o tempo todo um alvo de muita discussão, a Moara mencionou desse medo das pessoas do que virá acontecer com a construção do Rodoanel, pode passar, por favor. E aí, então, a ideia de, pode passar esse mapa de criação de novas centralidades, e aí, pensada a partir de um eixo territorial, institucional, econômico, social e ambiental, esses eixos, para estarem articulados com o colar metropolitano e pensar as políticas públicas a partir desses eixos, pode passar. Aí, as siglas, algumas pessoas ficaram um pouco perdidas lá no início, o que que significam, então, as siglas que eu mostrei inicialmente, elas vêm, justamente, do macrozoneamento que foi contratado depois, também pela universidade, que também foi entregue e que está esperando aguardando a aprovação, juntamente com o PDDI, na Assembleia Legislativa. Inclusive, o governador Fernando Pimentel tentou fazer essa aprovação, acredito que em 2017 ou 2018, mas, em função de outras questões, acabou-se que não se levou adiante a discussão. Então, o macrozoneamento é um instrumento que vai integrar o PDDI, o Plano de Desenvolvimento Diretor Integrado, visando essa reestruturação territorial do espaço metropolitano por meio do controle, do parcelamento, ocupação e uso dos solos nas zonas de interesse metropolitano, ou seja, fazer conversar essas áreas de interesse. O que é o interesse metropolitano? Então, nós tentamos mapear, a universidade se debruçou, os pesquisadores a mapear também a partir de uma cartografia social, colaborativa, como queira falar, e a partir de pessoas que viviam no território, que áreas importantes seriam essas a serem preservadas e conteriam esse interesse metropolitano. Pode passar? E aí elas foram divididas em quatro tipos, resultado de processo de participação em oficinas. As áreas de interesse metropolitano, então, seria até a em trama verde-azul, ruralidade, complexos ambientais culturais e habitação. Então, no mapa vocês podem ver aquilo que ficou, as áreas delimitadas que seriam direcionadas justamente para fortalecer aquilo que seria importante como área de interesse metropolitano para todos os municípios da região metropolitana. Então, esse zoneamento deve respeitar prioritariamente essas áreas. Pode passar? Principalmente em função dos conflitos, se a gente for pensar em conflito, historicamente a mineração ela tem conflitado com outros usos, como por exemplo da agroecologia, que a pressão é muito forte aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí a gente tem a trama dos ribeirões, o Rio da Mata, Ribeirão da Mata, Betim, Pampulha, das Velhas, Paraupebas. Pode passar? O mapa para a delimitação das índices foram considerados elementos da estrutura urbana atual proposta, o sistema viário, as centralidades, os grandes usos, a unidade de conservação, as áreas para habitação de interesse social, o zoneamento e os parômetros em vigor e os atributos ambientais, a topografia, os divisores de bacia para ter justamente esse cuidado de garantir esse desenvolvimento com justiça e igualdade socioambiental. por favor, pode passar? E aí, só o mapinho para vocês verem a divisão das zonas de interesse metropolitano, no mapa você vê em laranja vetor sul, seis pistas, nordeste, e aí tudo isso foi cartografado minuciosamente. Então, é um material riquíssimo que está disponível para a sociedade, para o Estado, para justamente iluminar as decisões, as políticas públicas, os programas que tragam segurança para a região metropolitana de Belo Horizonte. Segurança ambiental, segurança econômica, segurança social. Pode passar. E aí, as INS, também, as INS, zona de interesse de proteção ambiental 1, 2 e 3, a gente sabe que no capitalismo é o que é o sistema social, é o meio de produção vingente atualmente, qualquer atividade deixa um resíduo ambiental. Então, a gente tem que pensar que tipo de proteção ambiental é possível ser feita em cada parte do território. E aí, nesse sentido, essas áreas, essas zonas de proteção ambiental 1, 2 e 3, as zonas de atividades complementares, a zona de diversificação e adensamento, existem áreas, sim, mais adequadas para diversificação e adensamento, as zonas de indústria e logística, inclusive, a do Rodoanel, que tinha um traçado ainda não definido. Pode passar. E aí, cada uma dessas macrozonas tem características importantes que os pesquisadores, juntamente com as comunidades, delimitaram. Eu não vou entrar em cada uma delas aqui, porque a gente não tem tempo, mas a 1 é extremamente restritiva, passando pela 2, que também é restritiva, mas que permite boas práticas agropecuária, o turismo, o lazer, o turismo de base agroecológica, que é extremamente importante para a diversificação econômica no território, e a macrozona de proteção ambiental 3, dentro dos perímetros urbanos ou em área de expansão urbana, onde o parcelamento e a ocupação e as possibilidades de uso do solo ficam condicionados ao cumprimento de parâmetros urbanísticos e diretrizes restritivos com o objetivo de conter processos de adensamentos e usos incompatíveis com a manutenção e a recuperação dos atributos de relevância metropolitana que motivam a sua criação, ou seja, esses atributos culturais, agroecológicos, ambientais, pode passar. e aí, o adensamento, a zona de adensamento também, eu não vou entrar, mas tem áreas residenciais, áreas urbanas consolidadas, e áreas urbanas em expansão, onde há interesse metropolitano em fomentar a apropriação mais intensiva do solo com níveis de adensamento construtivo e populacional, pode passar para frente. e as zonas complementares também, só para vocês verem aí, pode passar. E, além disso, a macrozona de diversificação e adensamento e a macrozona de desenvolvimento econômico e industrial, áreas lindeiras a eixos estruturantes, grandes equipamentos e polos de desenvolvimento econômico, onde há interesse estratégico metropolitano em privilegiar localização de atividades industriais e logísticas, além de usos não residenciais de grande porte. Então, é necessário mostrar que o macrozoneamento, as diretrizes é que, de fato, você fortaleça aquelas áreas onde já há um desenvolvimento industrial e a infraestrutura adequada para esse fortalecimento. Pode passar? aí são os parâmetros de construção, também não vou entrar nesse detalhamento, pode passar, só para vocês verem que esses estudos foram feitos, eles existem, eles estão disponíveis, então não há motivo para o Estado construir ou implementar um planejamento dizendo que não existe planejamento para a região metropolitana, porque ele existe e ele foi produto de uma equipe de pesquisadores altamente articulados e altamente capacitados para pensar junto com as comunidades, as sociedades, os municípios metropolitanos esse desenvolvimento. Pode passar? aí a gente tem a zona de demarcação da trama verde azul, de diretrizes especiais, pode passar, está também tudo mapeado, as encerras caracterizadas pela importante conexão entre os eixos das serras do Itaí-Tiu-Sul, Itaí-Tiu-Sul, Serra do Rola-Moça, Serra da Moeda, Serra do Curral, Serra da Piedade e aí que seriam as funções públicas de interesse comum nesse caso, a proteção e gestão dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico ambientalmente sustentável. Pode passar? Aqui também um outro mapa do zoneamento metropolitano a partir do município de Vespasiana, é importante dizer também que muitos municípios metropolitanos passaram pela revisão dos planos diretores, a universidade também ajudou nessa construção dos planos diretores em consonância com os princípios do PDDI e do macrozoneamento, pode passar? E aí a trama verde-azul que incorpora justamente um planejamento que pensa essa conectividade entre esses complexos ambientais e culturais com tantos espaços naturais, sociais e também as bacias hidrográficas, o relevo, a vegetação, a agroecologia, tudo isso tentando pensar que ao mesmo tempo que a gente, é claro, é inevitável a expansão do tecido urbano, a expansão da região metropolitana e o aumento dessa conectividade entre os municípios, mas também é importante reforçar e contribuir para melhorar a qualidade ambiental da região, reforçando a identidade cultural dos municípios e paisagística e promover o acesso à natureza a seus habitantes, criando oportunidades para o lazer, para o turismo e para a convivência social. Pode passar? E aí, só uma foto, um desenho do que a gente pensa, dessa integração do planejamento, da mobilidade, da segurança socioambiental, da segurança físico-ambiental também, sociocultural, então, essas são as dimensões que orientaram a construção do macrozoneamento a partir da trama verde-azul, o que já é também discutido em outros países também. Equipamento de culturas, paisagens, manifestações culturais, então, aqui, essa ideia de construção, pode passar. Área de lazer, esporte, ecoturismo, é isso que a gente quer privilegiar com o planejamento e o que a gente pensa para a região metropolitana, né? Pode passar? Recuperar áreas degradadas, gerimir recursos naturais, transportes multimodais, essa questão carro-cêntrica de privilegiar o rodoanel vai resolver os nossos problemas, cientificamente já está comprovado que não resolve, o que resolve é a multimodalidade, alguém falou em metrô, bicicleta, ciclismo, então, tudo isso precisa ser pensado de uma maneira integral a partir de elementos multimodais, né? As práticas agrícolas, né? E principalmente no nosso caso aqui, tão afetados com esses crimes, né? Que temos vivido recuperação das áreas degradadas e dirimir nesses riscos naturais. Pode passar? A trama verde-azul, então, a metodologia que foi feita, esse mapeamento, aqui tem a Vargem das Flores, o Caste, Velhas, Macaúba, Serra do Curral, Paraupeba, Rolamoça, Gandarela, Manso, né? Então, as possíveis conexões entre elas seriam a partir de ciclovias, trilhas, pistas de caminhada, práticas de esporte de aventura e etc. A ideia é fortalecer essas áreas, essas unidades culturais com esses corredores ecológicos, né? Para a proteção dos mananciais, para garantir o abastecimento da região metropolitana, porque é, de fato, algo que está sob grande risco, né? Pode passar? Aí, só para vocês verem também, o zoneamento com as áreas protegidas e verificarem que existe todo esse estudo aí, esses mapas foram minuciosamente construídos. Pode passar. E aí, em contraposição, nós também estudamos lá o plano desenvolvimento econômico, né? Do Estado, que é um plano antigo, associado ao conceito de Aerotrópole, né? Que pensa na construção já lá desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Então, eu acredito que, de fato, o mercado, as construtoras, devam estar de olho, né? Porque são agentes importantes também nessa agenda de disputa territorial, porque a gente tem que chamar o espaço aqui, o espaço, ele tem um valor muito grande, nesse sentido, quando a gente pensa no espaço, né? A partir de projetos econômicos, os atores econômicos envolvidos, sempre vão pensar muitas vezes antes de nós, né? Que só ficamos sabendo dos grandes projetos urbanos quando eles se territorializam, né? Quando caem, assim, de paraquedas. Então, na verdade, essa fala de desenvolvimento econômico a qualquer custo, ela desconsidera, né? A dinâmica sócio-territorial. Pode passar? Então, é necessário construir um planejamento, isso tudo é constitucional, né? O Estatuto da Metrópole, essa discussão das funções públicas de interesse comum é algo que a gente ganhou lá no Estatuto da Cidade, em 2001, e que veio o próprio PDDI e o macrosoneamento. Belo Horizonte, eu novamente repito, está na vanguarda dessa discussão. Inclusive, já apresentamos o case, né? De Belo Horizonte em várias universidades no mundo, no Brasil. Nós somos referentes em planejamento urbano, ambiental e regional no meio acadêmico-científico e só que o que a gente verificou também é o esvaziamento dessas possibilidades. Então, é muito importante essa audiência que a Beatriz solicitou, porque permite que a sociedade participe dessa discussão metropolitana e aí a gente precisa resgatar esses instrumentos participativos de construção do planejamento. Então, a minha fala aqui vem muito nesse sentido. Se a gente não pensar que esse esvaziamento está ocorrendo, já está o desmonte, já está sendo feito, esses riscos que vocês podem ver aí são os riscos que divertem revogação do Estatuto da Metrópole. Não dá para ler, obviamente, mas já mostra o tanto que essa concepção de planejamento incomoda principalmente aos grandes atores econômicos. Pode passar? E aí, veto do Estatuto da Metrópole, Lei 13.089, participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e da tomada de decisão no acompanhamento da prestação de serviços na realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum. Então, pode passar? Por favor. novamente aí, o plano previsto deste artigo será elaborado no âmbito da estrutura de governança interfederativa. Quer dizer que não precisa disso mais. Aprovado por uma instância colegiada deliberativa que se refere ao inciso desta lei antes do envio à respectiva Assembleia Legislativa Estadual. Então, é algo que foi vetado e é que é tão importante. Pode passar? Então, as minhas considerações finais para fechar. é importante e urgente aprovar um marco legal da região metropolitana que oriente a ação da agência metropolitana e das prefeituras municipais. Precisamos fortalecer a governança metropolitana. Então, é preciso se apropriar desse material, desses documentos e eu solicito mesmo, eu peço aqui que essa Assembleia e os deputados aqui presentes tenham um olhar muito direcionado para essa questão do planejamento metropolitano para a aprovação do PDDI porque querem reconstruí-lo e a ideia não é essa porque já foi feito tudo isso. Então, a gente só precisa aprovar, voltar com esse texto para a discussão na Assembleia Legislativa do macrozoneamento do PDDI e consequentemente o macrozoneamento para que de fato tudo aquilo que eu mostrei aqui virem não só um planejamento mas que vive realidade e que as pessoas não precisem viver mais numa situação de insegurança em função da não existência de um marco legal para orientar essas ações. Então, é mais do que urgente e necessário. Muito obrigada a todos. Bárbara, nós que agradecemos. quero informar a todos que nos acompanham posteriormente essa audiência será reprisada que todo o estudo que a Bárbara apresentou ele fica disponível no site da Assembleia como resultado desta reunião e desta audiência pública. Conforme eu disse no início eu considero fundamental a escuta das pessoas e por isso acho que essa audiência é tão importante e se eu tiver condições nós realizaremos mais audiências para que nós possamos aprofundar a discussão a partir da realidade e dos estudos. Então, Bárbara, muito obrigada. Vou passar agora para a saudação e considerações do deputado federal Rogério Corrêa já agradecendo-o por estar conosco. Sei que a pauta do Congresso tem sido uma pauta que requer presença de V. Exª, assim como do deputado Padre João que também está aqui conosco, mas agradeço e lhe passo a palavra. deputada Beatriz Siqueira parabenizá-la pela reunião da audiência pública comissão de trabalho de administração pública desculpe mandar um abraço também para o deputado João Magalhães que preside esta comissão um abraço ao deputado Padre João o colega amigo companheiro deputado federal e também a toda a equipe que foi convidada eu estou vendo aí também a Moara nossa vereadora de contagem eu acabei de escutar a Bárbara Zé Luiz de Betim Zé Geraldo Freijo Vander desculpe não citar todos Adriana que vejo aí nós estivemos juntos também na nossa reunião aqui na Câmara Federal da comissão externa que analisa os acordos da Vale com o governo de Mendes já falamos muito desse acordo já ouvimos muitos atingidos que corretamente reivindicaram não terem sido ouvidos quando era preciso para serem determinantes no tal acordo que foi firmado já entramos também com sobre estação no Supremo Tribunal Federal para que esse acordo fosse ampliado e melhorado nós já fizemos várias discussões e em breve eu passarei a elaborar o relatório a terminar a elaboração do relatório espero que semana que vem já consiga fazer isso nós só não terminamos o relatório todo exatamente para finalizar junto com vocês esse debate sobre o rodoanel que também fizemos uma audiência pública específica deste tema aqui na Câmara Federal através da comissão externa mas deputada Beatriz tinha dito que estava também programada essa audiência pública e ela é importante para que a gente termine essas escutas e possa este item estar no relatório então com certeza ganhará um capítulo especial no nosso relatório a questão do rodoanel e os interesses inclusive das mineradoras na construção deste rodoanel em detrimento de um debate real sobre trânsito e locomoção na região metropolitana de Belo Horizonte a gente sabe que os interesses das mineradoras em fazer esta rota do rodoanel que eles estão terminando é muito para circular o próprio minério que será exportado vários de vocês nos colocaram e revelaram isso então com certeza isso estará também no nosso relatório eu estava agora consultando o lucro da Vale no último trimestre um negócio extraordinário a Vale neste último trimestre deste ano teve um lucro de 30 bilhões mais de 30 bilhões de reais foi superior ao lucro que ela teve no mesmo trimestre do ano passado que foi em torno de 6 bilhões a Vale mais do que que duplicou o lucro dela durante este ano na pandemia é um negócio absurdo o preço do minério foi às alturas e também produziram mais minério extraíram mais minério exportaram mais minério então é realmente isso e vangloriam disso vocês leem a matéria esta matéria no valor econômico vocês vão ver que a Vale se vangloria disso porque segundo ela conseguiu distribuir por todos os dividendos dividendos esses que não foram taxados porque a lei Candir permite que eles se abstenham disso ou seja são isentos da taxação de imposto de circulação de mercadoria pela lei Candir então a Vale tem lucros fabulosos com essa exportação de minério e por isso não existe estratégia para minerar do ponto de vista de crescer o país de gerar emprego gerar renda respeitar o meio ambiente não o que se quer é a entrega do minério para se ter lucro e distribuir esses dividendos aos seus grandes acionistas os acionistas da Vale são o Bradesco e outros grandes bancos e o capital financeiro nacional e internacional então esse é o modelo de minério por isso olhar com lupa o que significa o Rodanel é fundamental isso mostra também que o governo faz um acordo com a Vale que não leva em consideração o lucro real que a Vale teve e o aumento deste lucro este ano aliás quando se fez quando se fizeram as discussões sobre o tal acordo se previa um debate naquela ocasião com determinada margem de lucro a margem de lucro foi muito maior isso não foi revisto no acordo que foi feito então Padre João esse é um outro aspecto que a gente tem que denunciar também do tal acordo que acontece porque o acordo tinha também esse aspecto do que era a margem de lucro que a empresa tinha então estou colocando alguns elementos que certamente nós estaremos colocando também no interior do debate do acordo feito entre a Vale e o governo de Minas mas é claro que neste tema do rodoanel a questão ambiental a questão da forma de exploração do minério tem que ser levada em consideração e eu tenho muita afinidade com o que vocês aí estão colocando então eu queria mais uma vez parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pelo debate por escutar as pessoas ouvir e que a gente possa ter uma interferência nesse procedimento com certeza como isso terá que ser aprovado na Assembleia Legislativa eu espero que o nosso relatório possa também ajudar subsidiar os debates que a própria Assembleia fará em torno desse tema não mais queria agradecer a todos vocês pedir desculpa Beatriz Serqueira de não poder ficar porque nós estamos com sessão na Câmara agora está aqui também o ministro Paulo Guedes está na comissão uma comissão conjunta inclui a comissão que eu faço parte de trabalho de gestação pública nós estamos questionando vários problemas que estão ocorrendo no Brasil e aqui também no Senado paralelamente está ocorrendo a CPI da pandemia ou a CPI do genocídio estão escutando ministros ex-ministros da saúde aliás um deles disse que havia uma espécie de ministério paralelo no governo Bolsonaro que quem determinava as ordens eram os próprios filhos do Bolsonaro que passaram a entender de medicina para receitar cloroquina revelações bombásticas aqui que são suficientes para abalar o que foi o que é acontecido e o próprio governo Bolsonaro então o tempo aqui está quente também e eu vou ter que me ausentar mas não poderia deixar de participar parabenizar a Beatriz o Mabe a Pastoral através do Freijo Vander e a companheirada toda que participa desse processo de proteção ambiental e proteção das pessoas muito obrigado parabéns bom debate a todos deputada federal Rogério Correia nós agradecemos a sua presença aqui na nossa audiência a deputada federal Áurea Carolina também foi convidada pediu para justificar que ela está de licença médica mas que a sua assessoria está acompanhando os trabalhos aqui e claro que a assessoria é uma grande parceira das nossas atividades deputada Andréia de Jesus também está conosco remotamente assim como a vereadora de Belo Horizonte Duda que também já está conosco cumprimento as duas e daqui a pouco passo a palavra nós vamos ouvir agora a Adriana Adriana ela é integrante do movimento SOS Vargem das Flores agradeço Adriana a sua presença parabenizo pelo trabalho porque sei todo o trabalho que você desenvolve na região e é com você a palavra ok boa tarde vocês me ouvem bem? sim ok obrigada primeiro né cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira saudar por essa iniciativa né assim nesses momentos que a gente vê o compromisso dos parlamentares com a escuta com a escuta da população e com a democracia né cumprimentar também o padre João o Rogério Correia que estão com a gente também apoiando né essa nossa luta e esse trabalho em defesa do meio ambiente e da vida né acima de tudo cumprimentar os companheiros aí de luta que estão aí que estão com a gente desde o final de fevereiro assim quase reunindo todos os dias semanalmente mobilizando encontrando as famílias que serão atingidas aí o companheiro Frei Gilvander Joaquim José Geraldo mas dizer assim que quando a gente começou essa audiência inclusive foi falado da questão de supostos benefícios que esse projeto poderia trazer do ponto de vista da mobilidade para a região metropolitana então assim a gente sabe e nós estamos estudando esse projeto há algum tempo inclusive com especialistas com engenheiros já ouvimos a companheira Bárbara que falou que antes estão dialogando com a universidade com a ciência e o que a gente percebe é que esses supostos benefícios eles não existem e o que a gente percebe é que o projeto do Rodoanel que está sendo que está em tramitação agora pelo governo do Estado ele tem na verdade grandes impactos negativos do ponto de vista ambiental do ponto de vista social e ele passa por uma falta de legitimidade imensa enquanto projeto enquanto projeto político desse governo então primeiro dos impactos dos impactos ambientais a gente sabe que esse projeto assim ele vai causar uma devastação imensa na região metropolitana nas áreas de preservação aqui na nossa cidade em Contagem o traçado proposto ele passa na área de recarga das nascidas então assim é um absurdo inclusive porque a gente vem de uma luta de três anos aqui na cidade para garantir a proteção do manancial de Varrendaço inclusive teve a criação de uma lei da sua área de preservação através do deputado Rogério Corrê ainda em 2006 para a gente proteger esse manancial e agora com essa proposta desse traçado ele passa justamente na área de recarga e coloca a região metropolitana de Belo Horizonte numa situação de insegurança hídrica até porque com o crime da Vale em Brumadinho a gente matou o Rio Paraupeba e hoje o abastecimento da região metropolitana ele passa pelo manancial de Varrendas Flores juntamente com o de Serra Azul e de Rio Manso então assim essa questão é uma questão muito séria e a gente vê hoje várias regiões metropolitanas do Brasil em insegurança hídrica a gente tem um bairro lá em São Paulo eu sempre gosto de dizer porque é na região metropolitana de São Paulo bairro Jardim Emburá que não tem água as pessoas carregam água no balde e a gente caminha para uma situação nesse sentido a gente não pode ignorar que uma obra como essa que não foi sequer dialogada nem com a comunidade científica nem com a comunidade atingida ela vai deixar a nossa região em completa insegurança hídrica porque além de atingir o manancial de Varrendas Flores passa também pela área de preservação de Lagim e Ribeirão das Neves e também tem um impacto muito forte no manancial de tabuões então assim é uma devastação muito grande e coloca a gente numa insegurança hídrica imensa além de devastar assim Mata Atlântica que tem aqui ainda na região de Varrendas Flores e muita gente não conhece Cerrado e acabar com vidas com espécies animais que a gente sabe da necessidade e a pandemia gente ela está aí para dizer que a gente precisa de uma nova relação uma nova relação entre desenvolvimento econômico e entre a preservação da natureza não é possível que a gente ache natural apresentar um projeto sem o diálogo necessário que vai causar uma devastação imensa e que a gente tem com muita tranquilidade chamado de um projeto ecocida e hidrocida achando que isso não vai causar grandes impactos na vida das pessoas além disso a gente tem a questão dos impactos sociais então assim é uma obra que vai dividir cidades vai segregar ainda mais e a gente sabe que inclusive onde se propõe começar a obra são nas áreas mais periféricas então a ideia por exemplo de começar a obra pela alça que atinge contagem a região de nova contagem que já é uma região segregada na cidade que se esse traçado é aprovado essa segregação ela piora ainda mais e deixar para o final a alça sul porque vai impactar vamos dizer assim que é onde vai impactar as pessoas que tem melhor poder aquisitivo então assim já começa por aí inclusive na ordem de construção do traçado onde vai ter um impacto social muito maior para as comunidades periféricas além de trazer uma ocupação desordenada que nas áreas de preservação ambiental e de manancial são assim são questões que são certeiras para a gente poder acabar com os mananciais que a gente tem de água na região metropolitana além disso durante pelo traçado você vai suprimir diversos equipamentos públicos então aqui em contar a gente tem uma escola recém criada imensa que ela vai desaparecer uma escola nos sapucais então tem a pasta também pela destruição de equipamentos de saúde UBS então o que a gente vê no traçado desse rodoanel na verdade ele é um traçado de devastação e de destruição então assim isso é uma coisa que precisa deixar muito claro e em função disso também a gente carrega a questão da falta de legitimidade do projeto que não é só a gente não está falando só da falta de legitimidade com relação à participação popular falta legitimidade técnica nesse processo a gente já ouviu inclusive o companheiro que está aqui o Euler que faz um estudo excelente mostrando que esse projeto ele nem sequer tem os estudos necessários para apresentar que esse traçado por exemplo poderia ser o melhor traçado para inclusive garantir esse trânsito de carga pesada e tal além disso ele não tem nem sequer os estudos necessários com relação aos impactos sociais que ele vai trazer então assim do ponto de vista técnico ele não tem legitimidade também porque é insuficiente é incompleto os estudos que foram apresentados pelo governo a falta de legitimidade social ela é assim ela é gritante além de não ouvir a população atingida em contagem serão 16 bairros serão milhares de famílias desapropriadas e que a gente sabe que nos lugares onde vai acontecer essa desapropriação por exemplo em contagem as pessoas sequer tem a propriedade da sua casa e sem a propriedade da sua casa elas não tem nem como serem indenizadas a gente sabe que o processo é muito mais longo e essas pessoas vão ficar numa insegurança absurda e elas não foram sequer ouvidas ou avisadas além disso tem a questão de não ter legitimidade política porque primeiro as audiências públicas que foram realizadas gente é uma vergonha no dia 3 de março aconteceu uma audiência pública na escola estadual Helena Guerra aqui em contagem e em função da pandemia ela foi ela seria presencial e também teria o acompanhamento virtual por mais de uma hora nós ficamos comentando pelo youtube que não existia som como é que uma audiência pública de um projeto desse tamanho realizada pelo governo do estado não consegue sequer ter som no youtube então assim é um descaso completo e a gente conseguiu acionando a mp e tal que essa audiência fosse adiada e aí ela aconteceu no dia 22 de março onde a gente fez uma ocupação mesmo dessa audiência com mais 100 pessoas que nós mobilizamos inclusive pessoas que eram atingidas e nós não fomos considerados na audiência os nossos questionamentos não foram respondidos e depois teve uma pior ainda que foi no dia 26 de março foi uma audiência na bolsa em que a gente sequer conseguia ler os comentários dos colegas que estavam lá assistindo com a gente você comentava e não sabia se o comentário estava aparecendo ou não então o que aconteceu com relação às audiências públicas do estado dessa obra é que a gente chama que foram farsas públicas porque não teve escuta da população dos movimentos sociais que só foram escutados a partir da audiência que o deputado Rogério Corrêa chamou e essa iniciativa da deputada estadual Beatriz Serqueira além disso gente com relação a legitimidade política como é que você aprova um projeto dessa envergadura na região metropolitana se você tem a negativa dos prefeitos a gente reuniu com a prefeita Marília Campos no dia 29 de abril os movimentos sociais organizados da cidade e a prefeita foi taxativa ela é contrária a esse traçado inclusive nós já reunimos com a subsecretária de desenvolvimento urbano que apresentou toda a devastação que esse traçado representa para a cidade de contagem nós estamos falando aqui de contagem que nós reunimos com a prefeita Marília Campos reunimos os movimentos sociais da cidade mas essa realidade de ser um projeto que apenas destrói ela é uma realidade para toda a região metropolitana então e para além de a Bárbara colocou aqui muito bem a solução não é ficar criando rodovia a gente sabe que inclusive nos estudos técnicos que foram apresentados pelo governo não existe nem uma parcela de estudos que pudesse apresentar por exemplo uma readequação do anel rodoviário para garantir que uma obra dessa magnitude fosse necessária o deputado que iniciou a assembleia e disse inclusive citou como se fosse uma obra de sucesso o rodoanel em São Paulo que iniciou a sua obra em 1998 e até hoje não terminou é uma obra inacabada então o que a gente o que a gente está aqui para dizer e aí eu vou finalizar nesse sentido viu Bia é que um projeto como esse que tem um impacto gigantesco como esse na região metropolitana que não tem legitimidade técnica não tem legitimidade social não tem legitimidade política e representa uma devastação ambiental e social sem precedentes isso não pode acontecer ainda mais quando ele prevê o início da desapropriação em 2023 porque você está fazendo esse debate com tanta correria em 2021 a gente tem eleições em 2022 e somente em 2023 após as eleições é que as famílias serão desapropriadas então assim tudo isso nos leva a pensar que além de tudo esse projeto é um projeto de cunho eleitoreiro a gente sabe que tem eleições no ano que vem e a gente sabe muito bem que o impacto dessa obra vai pesar negativamente para quem colocar colocá-la em curso porque ela não vai resolver os problemas viagens da região metropolitana e vai causar um rastro de devastação e de destruição então por tudo isso e pela responsabilidade que nós os movimentos sociais o SOS vai rendar as flores e as 24 entidades que assinam o nosso manifesto em contagem por tudo isso nós somos terminantemente contrárias à construção desse traçado e de qualquer outro traçado do Rodanel na região metropolitana porque a gente entende que isso não vai resolver os problemas viários como foi colocado pela Bárbara e vai causar apenas destruição devastação e morte é isso eu agradeço a oportunidade da fala da escuta e a gente segue aí se organizando para resistir e não deixar que a gente depois tenha que ter um movimento de atingidos pelo Rodanel a gente precisa interromper essa obra hidrocida e decocida neste momento para que as pessoas não passem pela destruição que ela representa obrigada nós que agradecemos Adriana passamos agora as considerações do José Geraldo José Geraldo que é do movimento dos atingidos por barragem e na sequência para a deputada estadual Andréa de Jesus boa tarde a todos e a todas agradecer mais uma vez pelo convite deputada porque a gente assim como os outros movimentos sociais temos percebido que o melhor canal de participação popular nesses tempos tem sido através do trabalho incansável tanto da deputada Beatriz Serqueira quanto do deputado Vagélio Correio Padre João Áurea Carolina que são os deputados os nossos representantes que estão continuamente ao lado da população preocupados e atentos às demandas que vêm sendo trazidas na tentativa de garantir os direitos que vêm sendo tratorados por esse governo tanto federal quanto estadual nessa questão especificamente do rodo minério há uma sensação de já vi esse filme porque foi exatamente assim que fizeram um acordo da Vale e o estado de Minas em relação ao rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho então o rodo minério que aquilo não é um rodo anel é um rodo minério ele já começa errado porque desde a origem os recursos que vão ser utilizados eles vêm do sofrimento dos atingidos da bacia do Paraupebo pelo rompimento da barragem em Brumadinho e ele foi conseguido num acordo a portas fechadas sem participação das principais vítimas e que o acordo vem beneficiar enormemente a Vale que foi a criminosa que deu causa a toda aquela tragédia e ao governo do estado de Minas que por conta de obras como o rodoanel se lança numa empreitada política que vem aí antes mesmo dos atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão lá na bacia do Paraupebo sejam indenizados a justiça seja feita tem gente passando fome porque não consegue pescar não consegue trabalhar e não recebe então antes dessa reparação ser feita eles querem tocar outra obra que certamente vai causar enormes prejuízos e vai desalojar e vai causar danos a uma população da região metropolitana de milhares e milhares de famílias o governo do estado vai distribuindo a empresas parceiras o que deveria ser usado na melhoria da vida das comunidades destruídas pela morte do Paraupebo como todo mundo já disse e nós repetimos o projeto não foi discutido com a sociedade é cheio de erros como as análises técnicas vem apontando talvez mesmo até mesmo para inflar o valor a ser repassado pela iniciativa privada e mesmo com o valor de aproximadamente 3 bilhões que vão ser destinados para a obra ainda assim ela vai ser feita no modelo de parceria público-privada vai ter pedágio é transferência do dinheiro sangue das vítimas e do sofrimento de milhares de pessoas da bacia do Paraupebo para os bolsos do capital privado o traçado facilita o escoamento de minério das dezenas de mineradores que atuam na região metropolitana e não há outra preocupação além dessa é só isso o rodominério vai dividir bairros comunidades comunidades tradicionais vai secar nascente vai destruir áreas de preservação ambiental vai dificultar o acesso de um bairro a outro da mesma cidade porque ele é intransponível e só mesmo um governo como é o que a gente tem aí que não admite a democracia que não se preocupa com o bem comum seria capaz de propor um absurdo desses para compensar um crime eles vão cometer muitos outros em plena pandemia em época de isolamento as articulações estão sendo feitas a toque de caixa para passar o trator porque isso não é passar boiado isso é passar o trator sobre qualquer voz dissonante qualquer um que venha reclamar se sinta prejudicado a obra é mal explicada já cheira mal desde o início e essa pressa aumenta ainda mais a nossa desconfiança de que essa obra não vem atender aos anseios da população e sim aos anseios de uns poucos que vão ser privilegiados por ela as reuniões públicas virtuais que vem sendo feitas a título de participação popular exclui exatamente as populações mais fragilizadas que não tem acesso a um computador ao smartphone a um pacote de dados de qualidade capazes de acompanhar essas reuniões e mesmo que tivesse porque é impossível você fazer uma reunião com 100 pessoas e eu conseguir ouvir minimamente aquelas interessadas então essas reuniões acabam se tornando verdadeiras lives onde os interessados expõem seus argumentos muito bem falantes e as vítimas só conseguem se muito ouvir sem poder argumentar ou colocar suas angústias e elas vão ter as vidas devastadas e não importa o prejuízo para o povo ou para o meio ambiente desde que as empresas tenham seus lucros aumentados e a transferência de recursos públicos corra farta do bolso do povo para os bolsos privados para empresas vão o lucro a facilidade de escoamento do minério e para o povo ameaça de falta d'água na região metropolitana destruição do meio ambiente famílias desalojadas comunidades divididas fisicamente pelo asfalto e muros pedágio para se deslocar de um local para outro poeira por causa do trânsito risco com cargas perigosas e trânsito pesado ao lado das casas não é para o bem do povo é para aumentar o lucro que vem sendo proposto esse rodoanel nós do movimento dos atingidos por barragens vimos junto com demais movimentos sociais e a população denunciando há tempos que a forma como vem se colocando esse processo tem um cunho eleitoreiro o calendário é suspeito não há a necessidade dessa correria para fazer as as aprovações e desapropriações e todo o processo nesse tempo e tudo tem sido pensado e feito de forma que há o trator possa passar rápido sem muita sem muito problema nós não podemos fazer ações de rua a população não pode ir para a rua se manifestar e pelas redes sociais nós sabemos que a qualidade da manifestação ela é muito prejudicada porque as pessoas não podem se olhar não podem ir não podem ver nós não conseguimos fazer número e mostrar o tamanho do crime que tem sido perpetrado nas nossas casas nas nossas vidas na região metropolitana de Belo Horizonte por tudo isso nós queremos deputada que essas tratativas para que implantação desse anel sejam suspensas e que só voltem a ser tocadas quando nós pudermos presencialmente fazer essas discussões e as análises técnicas e a população possa ter conhecimento por exemplo dos estudos de viabilidade técnica que vem sendo feito por diversos especialistas que contrapõem o projeto que veio da gaveta não sei de quem que é esse que está aí muito obrigado uma boa tarde a todos obrigada José Geraldo consulta a deputada Andréa de Jesus que quiser fazer uso da palavra nesse momento sim sim deputada vossa excelência a palavra boa tarde companheiros companheiras de luta quero aqui estender meu cumprimento às autoridades deputados aqui deputados federais deputados estaduais também as vereadoras eu quero reforçar o parabenizar vossa excelência pela audiência extremamente necessário a gente discutir qualquer alteração principalmente nesse momento da pandemia a gente sabe muito bem quem são os atingidos quem serão atingidos com esses grandes empreendimentos historicamente a gente acompanha isso Beatriz e de fato a gente os primeiros a sofrer são esses que inclusive mencionaram antes de mim as pessoas serão desapropriadas muitas muita gente já está preocupada com isso aqui em Ribeirão das Neves na ocupação Tomás Balduíno mas também no bairro Porto Seguro e a lajinha que também é uma área de preservação ataca diretamente o lençol freático as águas então tem várias áreas inclusive que em Ribeirão das Neves serão atingidas mas a minha sugestão inclusive deputada é que a gente consiga incluir o protocolo de consulta principalmente para as comunidades tradicionais nós sabemos também o quanto as comunidades que serão atingidas como Pinhões lá em Santa Luzia já estão aflitos que são remanescentes de quilombo pessoas que já sofreram a história da sua vida carrega as marcas da escravidão e que nunca tiveram direito a propriedade a título nenhum e que serão também atingidas e que não deixa claro ainda o Estado ainda não demonstrou como que esse projeto deve passar por esses territórios então é imprescindível também que a gente lute e coloque em pauta o protocolo de consulta para as comunidades tradicionais para que elas possam ser ouvidas e compreender quais os impactos que virão sobre elas e que esse protocolo tenha peso de decisão que é um grande desafio também a gente sabe que muitas vezes essa consulta não é clara não é objetiva não fala a linguagem que o povo consiga acompanhar e que as promessas de progresso estão sempre associadas a esses megas empreendimentos nós somos contra isso já posicionamos isso desde a época da copa copac acompanhando as comunidades esses que perderam o direito à cidade em belo horizonte perderam o direito ao trabalho perdeu o direito à feira a presença ali no mineirinho então a gente já tem uma história também de enfrentamento a essas grandes empreendimentos que só atende empresários só atende empreiteira isso não em momento nenhum demonstra que as comunidades serão beneficiadas e nesse momento a gente debater isso é extremamente importante porque nessa casa ainda tem autorização para a gente votar sobre o orçamento suplementar do estado que vem com esse acordo da Vale mais uma vez a gente pode estar aqui discutindo obras que só vão atender interesse das mineradoras mais uma vez que é escoar toda a nossa riqueza usando as rodovias usando as avenidas usando todo equipamento do estado para atender seu interesse privado então nós estamos estou aqui me colocando à disposição como presidenta da comissão de direitos humanos mas também como militante que há anos acompanha as comunidades que são atingidos por essas obras que só prejudicam tiram o sono do povo já está tirando o sono de muita gente que nem sabe se vão permanecer nos seus lares permanecer em lugares históricos como pinhões de Santa Luzia estou à disposição presidenta deputada Beatriz e os companheiros que estão aqui dizer que estou somando essa luta para enfrentar mais essa investida das mineradoras mas das grandes empreiteiras obrigada deputada obrigada deputada Andréa de Jesus aqui é uma conversa de presidenta para presidenta deputada Andréa de Jesus que é presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa de Minas Gerais passo a palavra agora para as considerações da vereadora Duda vereadora quando nós nos reunimos em seu gabinete no início do ano manifestou a sua preocupação com esse processo do rodoanel e foi um compromisso com ela também que eu firmei nós apresentamos esse requerimento para audiência pública aqui na comissão de administração agradeço vereadora sei que vossa excelência estava em votação na câmara municipal agradeço a presença com você a palavra muito obrigada presidenta é um prazer conversar aqui não sobre esse tema mas com essa rede que nós estamos construindo aqui em defesa de questões socioambientais então deputada Beatriz Sergueiro me sinto muito honrada pelo convite e muito honrada enquanto cidadã representada em amplo estadual por deputadas como você como a senhora como Andréa de Jesus e outras deputadas que aqui estão e também o deputado Rogério Correio que participou aqui também trazendo a sua preocupação e a Áurea Carolina também em amplo federal isso mostra que nós estamos articulados para derrubar esse projeto veja eu quero saber se eu entendi bem o que é esse projeto vamos usar o recurso de um crime ambiental para gerar outro crime ambiental então para as pessoas entenderem vamos pegar o dinheiro de um crime ambiental para gerar outro crime ambiental um dinheiro que deveria estar a serviço a serviço da melhoria da condição de vida das pessoas não se gera não se resolve um problema gerando outro problema então nós temos de fato um problema viário no estado de Minas Gerais isso é indiscutível mas não se resolve esse problema gerando um problema maior e o problema maior é esse problema que já foi desenhado nas falas anteriores problemas socioambientais imensuráveis cujos danos são incalculáveis para a população de Minas Gerais temos que lembrar de onde nós estamos falando nós vivemos hoje o contexto maior crise socioambiental da história do capitalismo repito é o contexto maior crise socioambiental da história do capitalismo e essa crise amplificou uma crise hídrica uma crise climática nunca antes vista então a nossa luta é para repensar a lógica de nos relacionarmos com o meio ambiente e aí chega um gestor como o Romeu Zema em vez de ser um exemplo pedagógico de uma nova política de uma nova forma de fazer política de um novo modelo de sociedade ele faz o contrário ele endossa toda uma estrutura uma lógica que nos colocou nesse abismo socioambiental temos que lembrar que a pandemia que nós vivemos hoje ela não veio do céu a pandemia que nós estamos hoje ela é resultado da nossa relação predatória com o meio ambiente e aí o Romeu Zema em vez de buscar uma outra lógica de nos relacionarmos com o meio ambiente que outros países já tem mostrado que é possível não ele endossa uma lógica predatória e pior além de predatória uma lógica antidemocrática antipopular antipovo porque não conversa com as comunidades não conversa com a sociedade então o que está se propondo esse projeto do rodoanel ou rodo minério que eu acho que traduz melhor o nome do projeto é um grande crime contra Minas Gerais e aí o que nós estamos fazendo enquanto vereadora sabemos que o debate ele é de ordem estadual e federal mas em âmbito municipal aqui em Belo Horizonte nós convocamos alguns vereadores de outros municípios para nós criarmos uma frente intermunicipal uma frente parlamentar intermunicipal em defesa das águas então conversamos com vereadores de Rapós Barão de Cocás Contagem dentre outros municípios e vamos criar uma rede para lutar em defesa das águas com a lógica de que nenhuma nascente a menos nenhuma nascente a menos e o que está discutindo aqui no rodoanel não é nascente no singular é no plural e pior é um ataque por exemplo a vagem das flores que além de ter a sua dimensão sagrada que é importante há também uma dimensão de que é a caixa d'água da região metropolitana vai faltar água em na região metropolitana de Belo Horizonte caso o rodoanel seja colocado em prática esse desenho do Romeu Zema vai faltar água na região metropolitana de Belo Horizonte e as maiores vítimas serão a população pobre negra periférica o que se configura claramente como caso de racismo ambiental então eu deixo aqui essa posição de que nós vamos construir essa frente intermunicipal e gostaríamos deputada depois de a gente articular esse processo fortalecer essa aliança entre os municípios entre casas legislativas porque cada vereador que está participando dessa rede vai levar para as suas casas junto às presidências para poder articular e conseguir estrutura do município e levarmos esse projeto para a deputada Beatriz Serqueira para articular também em âmbito estadual porque nós temos que nos unir em defesa das águas e esse projeto para terminar minha fala do rodoanel além de ser um atentado às águas é um atentado à população de Minas Gerais repito vai faltar água e os danos socioambientais são incalculáveis temos que construir uma nova forma de relacionar com o meio ambiente e com a sociedade com a sociedade a partir da escuta não mais projeto de cima para baixo como foi feito esse é de baixo para cima todo o poder emana do povo é isso que está na nossa constituição todo o poder emana do povo então é o povo quem decide os melhores traçados e rumos para a sociedade e em diálogo com questões ambientais muito obrigado Beatriz Serqueira e fico muito feliz que na conversa que nós tivemos rapidamente a senhora articulou essa audiência pública e mostrou como que o seu mandato está a serviço da população mais pobre mas também de questões socioambientais parabéns pela iniciativa e parabéns aos vereadores e aos deputados aqui presentes e aos movimentos sociais que qualificam não só a nossa fala mas nos mostram o rumo que a gente tem que seguir para construir um novo modelo de sociedade Duda muito obrigado eu que agradeço a confiança acho que nós vamos trabalhar ainda em muitas parcerias como nós já assumimos esse compromisso mútuo é um prazer tê-la aqui espero que em breve tê-la presencialmente aqui na Assembleia Legislativa onde vossa excelência é muito bem-vinda eu passo as considerações agora do Euler para que ele apresente conosco o Euler tem uma apresentação também eu vou pedir já para o Euler ele é representante do Fórum Permanente de Defesa do São Francisco Euler eu quero agradecer a sua presença a possibilidade de você compartilhar toda a sua discussão conosco e com você a palavra acho que a gente está com um problema de conexão com Euler enquanto a gente resolve eu consulto se o José Luiz Rodrigues José Luiz Rodrigues que é da da articulação de movimentos sociais de Betim do movimento negro unificado e da Frente Brasil Popular de Betim se ele pode fazer uso da palavra deputada Beatriz o Euler retornou desculpa eu não tinha visto aqui que eu também teria que tirar o telemundo se apresentar agora ou aguarda não pode ser agora e depois o José Luiz tudo bem enquanto o senhor fala a assessoria que vai passando a sua apresentação ok muito obrigado boa tarde a todas as pessoas que estão presentes essa apresentação já foi vista por alguns e eu gostaria de passar por ela com uma certa brevidade e me apoiando no estudo que foi feito é que possa fazer algumas considerações talvez um pouco diferente de todas as que já foram feitas e que são importantíssimas primeira coisa que eu gostaria de observar nós iniciamos a audiência de hoje com a fala de um deputado elogiando o projeto do Rodanel e dizendo que ele seria um estaria de acordo com a vontade da maioria dos mineiros é muito triste a gente escutar pessoas falando isso porque talvez seja da maioria de meia dúzia de mineiros que querem isso e me desculpa ao deputado mas para fazer uma afirmação dessa é necessário que se apresente primeiro uma pesquisa de opinião feita por uma agência independente mostrando que pelo menos 50% mais um dos mineiros querem coisas desse tipo o que não é verdade então a gente tem que se ater a questões técnicas a questões sociais a questões ambientais reais e não a afirmações totalmente sem base e dirigidas a uma população que hoje em dia não é mais a população do século XX ou do século XIX que acredita em falas como essa que não apresentam as provas que não apresentam os documentos que possam embasar afirmações desse tipo o fórum permanente São Francisco só uma correção não é do Rio São Francisco o nome São Francisco veio com inspiração de uma pessoa que durante toda a sua vida prezou muito já 800 900 anos atrás o meio ambiente e o fórum foi criado logo depois do rompimento da barragem três dias depois para atuar de uma maneira geral na sociedade com todos os assuntos não só da parte ambiental mas social também e propondo soluções que sejam reais e que possam ser discutidas por toda a sociedade para que a sociedade e não algumas pessoas possam escolher os rumos que queiram passar para a frente bom essa essa apresentação está baseada na análise que nós fizemos de todos os documentos alguns mais detalhadamente outros menos que foram disponibilizados pelo governo no link que está aí do BDMG então o fórum dispõe de um comitê técnico com engenheiros vários deles com mais de 40 anos de trabalho na área de consultoria de grandes obras inclusive hidrelétricas portos estradas etc são pessoas com a grande experiência e que fizemos análise da documentação pelo menos dos documentos principais o prazo era muito curto e essa análise já para chegar a conclusão do que foi feito ela foi muito clara ao afirmar que a documentação disponibilizada pelo governo ela não tem nenhuma condição técnica nem econômica de ser usada para uma licitação é uma documentação extremamente deficiente em termos de conteúdo e de justificação todo o trabalho que nós fizemos geraram dois relatores que estão disponibilizados em redes sociais vamos mandar para a Assembleia e todos esses documentos deram quase 500 páginas de análise técnica de engenheiros geólogos etc então esses documentos estão disponibilizados e demonstram claramente o que vai ser apresentado aqui é importantíssimo também registrar com presença aqui do Ministério Público que os mesmos documentos foram protocolados no Ministério Público solicitando uma análise deles e uma ação concreta para interromper o mais depressa possível esse processo que está contra os interesses do Estado e da sociedade protocolamos também na Secretaria de Infraestrutura do Estado no Tribunal de Contas do Estado na Corregedoria do Estado são documentos que estão protocolados e que afirmam e demonstram que tecnicamente e financeiramente o projeto não tem sustentação pode passar aí está todo o traçado da Alça Sul aliás de todo o Anel Rodoviário e o trabalho que nós vamos apresentar diz respeito apenas a Alça Sul que é um exemplo isso poderia ter sido feito para todo o Anel se tivéssemos tido tempo e condições técnicas porque todo o trabalho que foi feito foi feito por voluntários trabalhamos durante os fins de semana de madrugada para conseguir analisar tudo e centramos na Alça Sul que é a mais cara de todas e que tem grandes problemas ambientais principalmente devido a túneis e pelo fato de passar em áreas de preservação como as da Serra da Moeda Parque do Palamuz e outros então isso que está mostrado aí é apenas um exemplo que pode ser aplicado em todas as outras alças demonstrando a inviabilidade técnica e ambiental e financeira desse projeto próximo algumas perguntas algumas delas já foram feitas mas os documentos que estão apresentados eles não respondem nenhuma dessas perguntas o Rodanel ele vai reduzir mesmo a gravidade o número de acidentes do Anel Rodoviário não existe nada absolutamente nada lá nesse sentido não existe afirmação de que esse projeto vai resolver o problema do Anel existente não existe nenhum estudo comparativo de outras alternativas que deveriam ter sido feitas que outras alternativas além dessa que outros traçados quais os custos quais os impactos nada disso não existe nenhum estudo mostrando que é impossível melhorar o Anel Rodoviário existente por isso tem que ter um Rodanel deveríamos ter um estudo apresentando vamos fazer alargamentos duplicar viadutos fazer área de escape vamos gastar tanto no Rodanel e mesmo assim o resultado vai ser zero então nós precisamos de um Rodanel novo aliás o Anel Rodoviário existente precisamos de um Rodanel novo não existe nada disso na nossa avaliação é simplesmente impensável fazer investimento em um novo projeto como esse do Rodanel sem dedicar um centavo para o Anel Rodoviário existente que provoca mortes praticamente todos os dias acidentes comprovadamente todos os dias não tem nenhum estudo nenhuma aplicação de verba dele para melhorar enquanto o outro se for construído nos próximos 10 anos enquanto se gasta verba com o Rodanel totalmente questionável nós vamos continuar tendo mortes diárias de acidentes diárias sem investimento em um Anel Rodoviário existente não existe no estudo que está demonstrado uma demonstração clara de qual parcela do atual Anel Rodoviário de trânsito seria deslocada por Rodanel e principalmente como isso ia ser feito num dos estudos que tem lá sobre trânsito nas últimas páginas tem uma frase bastante elucidativa da fragilidade de tudo que está feito em que se afirma que futuramente o governo do estado vai ter que estudar uma possibilidade de fazer uma lei para obrigar os caminhoneiros por exemplo a passarem pelo Rodanel e não pelo Anel Rodoviário porque o Anel Rodoviário no seu trajeto de 27 quilômetros passando por dentro da cidade e sem pedágio ele seria um concorrente muito grande para o futuro Anel Rodoviário com seus 100 quilômetros e cobrando pedágio como é que um caminhoneiro vai deixar de percorrer 27 quilômetros sem pedágio para poder percorrer 100 quilômetros pagando pedágio isso não está previsto isso foi deixado para o futuro e o governo futuro provavelmente não vai ser esse governador vai ter que inventar uma forma de obrigar as pessoas a passarem por um lugar e não outro senão a empresa que ganhou a licitação que ganharam a licitação vai ser remunerada isso vai contra os direitos das pessoas de escolherem o seu trajeto o estudo dos impactos positivos e negativos não foi feito os documentos citam vários várias condições sociais ambientais etc que são sujeitas a impactos mas não existe um quantitativo de impactos e nem muito menos a proposição do que deve ser feito pela futura empresa que vai ganhar concorrência para minimizar ou evitar esses impactos próximo por isso tudo a gente acredita que o Estado não conseguimos pensar que o Estado não tenha feito um estudo que demonstre tecnicamente por meio de uma documentação complementar e coerente porque que nós precisamos de um rodanel e qual que é o rodanel que nós precisamos será que é esse o Estado tem que ter feito esse estudo é impossível pensar que não fez mas não foi apresentado nós não temos respostas para essas perguntas próximo por favor um exemplo aqui agora vou passar tentar passar rapidamente por alguns exemplos nós não encontramos por exemplo nada que explique porque que o rodanel iria beneficiar Brumadinho que poderia ser talvez uma compensação pelo acidente lá dizem que acidente do crime da Vale como que Brumadinho que deu origem a toda essa verba do acordo seria compensado pelo rodanel no projeto do governo existem 14 acessos ao longo de todo o trajeto a uma distância de 7 8 quilômetros um do outro mas não tem nenhum acesso na alça sul que é que passa dentro de Brumadinho ou seja o município Brumadinho seria apenas um corredor de passagem e não teria nenhum acesso então ou seja se existe algum tipo de compensação pelo acesso essa não teria agora se tivesse um acesso dentro de Brumadinho seria muito pior porque aí iria incentivar uma ocupação desordenada em toda a região e principalmente na região com várias áreas de preservação ambiental ou seja essa também é uma falha que apresenta a gente escutou várias pessoas dizendo que o fato de passar o rodanel para o Brumadinho seria uma compensação próximo por favor de acordo com o secretário Fernando Marcato foram apresentados isso na audiência do dia 11 foram feitos sete traçados pelo governo foram estudados mas nenhum desses traçados alternativos foram disponibilizados para a sociedade para a gente conhecer o que foi feito por que que eles não foram apresentados por que que eles estão sendo escondidos o que que o governo tem contra a sociedade que não pode apresentar quais estudos que ele fez se esses documentos não são disponibilizados para análise da sociedade eles permitem que a gente pense que não foram feitos os estudos porque eles estão incompletos né então é necessário que o governo abra a sociedade antes de qualquer continuação do projeto todos os estudos que foram feitos e agregue ainda todos aqueles que a sociedade que paga as despesas que paga os impostos que paga todos aqueles que tem cargos públicos que a sociedade quiser fazer é a sociedade que quer fazer o estudo não são duas ou três pessoas que fazem e que devem impor isso a comunidade nós não estamos mais no século 19 nem 20 como eu disse nós temos capacidade temos tecnologia temos vontade temos organização para participar de tudo isso né então nós precisamos de dados consistentes suficientes próximo passo um exemplo também então aí dois traçados da alça sul foram propostos esse traçado de baixo nos parece que foi um colocado entre os documentos de uma forma involuntária porque segundo a secretaria de infraestrutura somente o traçado final deveria ter sido colocado para avaliação pública e analisado pela sociedade nas audiências audiências entre aspas que fizeram mas esse traçado da alça sul chamado 1B que é o maior ele nos permitiu fazer análises técnicas comparando com a da alça 1C e mostrou resultados muito interessantes dois deles vocês podem ver pontinhos brancos colocados em cima do traçado da alça 1B esses pontinhos brancos foram pontos de sondagem de percussão que é aquela sondagem mais fácil mais direta que toda obra faz de martelamento de um estaco até chegar na rocha para saber qual é a profundidade da rocha isso é usado para algumas coisas mas para construção de túneis como esses que estão mostrados aí elas são totalmente inúteis mas também não foram feitas nos locais onde estão os túneis com esse traçado azul não existe nenhuma sondagem nenhum estudo geofísico nenhuma sondagem rotativa nada os túneis são como se fossem na lua não existe nenhuma informação para empresa visitante sobre a geologia que esse túnel deve percorrer se ele vai atravessar rochas que são duras que são boas eles vão atravessar aquíferos que não estão aí mostrados nem quantificados e a proposição de uma licitação para empresas que vão furar túneis que são as obras mais caras do Rodanel sem que se tenha conhecimento mínimo da geologia isso vai fazer de duas uma ou que a empresa depois não assuma o risco geológico e passe isso tudo para o estado aí o estado vai ter que gastar muito mais porque os túneis vão ter um custo muito maior por falta de informação já nessa fase ou então o estado vai ter que bancar as empresas para fazer esses túneis ou então a obra vai ser paralisada o que é pior ainda ou seja sem estudos geológicos geotécnicos geofísicos como está o projeto atual ele tem que ser interrompido isso não é uma obra de engenharia nenhum engenheiro nenhum geólogo de sã consciência faz uma coisa dessa então nós não entendemos como que o governo pode contratar uma empresa que apresentou um projeto desse sem um estudo geofísico por exemplo da região dos túneis isso é uma coisa para ser levada a Ucréia tem que ter responsabilização os impactos ambientais eles não são quantificados como eu disse no nosso entendimento os estudos de EIA-RIMA eles tem que ser feitos para todas as alternativas de modo que eles possam subsidiar e ajudar a seleção de cada uma delas e segundo o estado o estudo de EIA-RIMA só vai ser feito para a alternativa escolhida que é essa lá no final ou seja depois que o licitante ganhar a licitação ele vai ter que fazer um estudo de EIA-RIMA e a única finalidade desse estudo vai ser dizer quais são os impactos e quais deveriam ser as obras para poder reduzir esses impactos ou seja o EIA-RIMA não vai ter nenhum efeito na seleção da alternativa isso também é um absurdo nós temos que fazer os estudos antes de todas as alternativas e aí então com base em cada estudo de EIA-RIMA dizer essa alternativa pode ou não pode ser selecionada essa aqui pode ser selecionada o custo é tal e esse custo ambiental tem que ser assumido pelo licitante isso também não foi feito próximo por favor essa questão aí é importantíssima esses dois mapas o da esquerda mostra as elevações de todo o quadrilátero o aquífero que antigamente se chamava ferrífero e as partes em vermelho são as altitudes mais maiores e vocês podem ver no mapa da direita a cor azul quanto mais intensa maior a quantidade de água então esses aquíferos eles estão coincidindo com as partes mais altas e que são as partes que tem minério de ferro ou seja toda a região que tem minério de ferro ela tem esse minério de ferro funciona como uma caixa d'água a 1.200 1.300 metros de altitude então uma mineração por exemplo que nós temos aqui várias dessas serras que estão destruindo as serras elas estão destruindo a nossa água as nossas nascentes e um túnel como esses propósitos pelo governo que furar esses aquíferos vai atuar como um furo na caixa d'água na parte mais baixa da caixa d'água e essa água vai sair os aquíferos vão secar vão as nascentes vão secar e os túneis vão ter um problema sério de água dentro deles próximo então a perfuração de aquíferos ela atinge áreas pela experiência dos geólogos de pessoas que trabalham até de universidade até 4 km de cada lado do furo então aí estão mostrados os dois túneis da alça que seria um C do norte a serra do Alagoça o outro a serra da Moeda e uma área de 8 km seria influenciada seria drenada para dentro desses túneis caso eles fossem feitos e não existe uma linha um estudo nada a respeito disso no trabalho que foi feito pelo governo é como se também estivesse fazendo furos no deserto no deserto de Atacama não tem água nenhuma pode furar à vontade a rocha essas rochas da serra são cheias de problemas são vários tipos de geologia então não tem nenhuma soldagem é como se estivesse furando um granito beleza pode furar não tem problema nenhum próximo por favor são algumas figuras mostrando túneis fora do Brasil com jatos de água uma grande drenagem porque estão furando aquiferos que não foram codificados as soluções técnicas de engenharia para isso elas existem são caríssimas mas não impedem que a água seja drenada pode até diminuir um pouco e aumentam muito o custo do túnel da escavação das obras e reduzem a segurança da obra isso também não foi estudado e não foi colocado então uma empresa que ganhar concorrência com a documentação que existe hoje ela teria que arcar com esses custos ou então deixar isso para o Estado e o Estado teria que desembolsar no futuro porque esse estudo não foi feito ou seja então nós estamos agora também diante de uma agressão a comunidade e a sociedade porque estamos impondo riscos não conhecidos aos futuros governantes e eles deveriam arcar com isso próximo por favor pode passar aí está mostrando os comprimentos de aquíferos que são perfurados seriam perfurados e uma vez perfurados os impactos sobre as captações de água da Copasa em toda a região metropolitana eles são imprevisíveis se nós já temos lá em Vase das Flores esse reservatório de água da cidade tão grande importante um impacto tão grande os túneis na região sul eles provocariam um segundo impacto muito grande pelo fato de rebaixar lençóis freáticos de captações da Copasa em toda a região tanto da encosta do rei da bacia do rei das velhas quanto da bacia do parope próximo por favor o outro ponto importantíssimo é que esses túneis não o projeto não cita nenhuma norma que eles devem seguir para sua construção como são túneis de grande comprimento 3, 4 quilômetros um deles de grande decrevidade vou dizer rapidamente daqui pra frente também túneis com a grande quantidade de tráfego eles são de categoria que nós chamamos AA segundo as normas internacionais e esses túneis com essa categoria eles pra eles é exigida uma quantidade de estudos muito grandes esses estudos tem que ser feito nessa fase de viabilidade não apenas para poder definir qual que é o traçado melhor mas também para ver qual que é o custo desse túnel esses estudos não foram feitos então não existe uma norma ou uma regra nada em uma empresa que vai as empresas que poderiam participar da licitação se ela não for cancelada cada uma vai dar um preço diferente imaginando que a norma seguir vai ser diferente e pode não seguir norma nenhuma e depois como que o estado vai fazer para equalizar isso para identificar se aquela proposta é viável ou é aceitável ou não é só por base do preço então se uma empresa entrar na concorrência e achar que esse túnel é uma trincheira debaixo da avenida ele vai dar um preço lá embaixo e vai ganhar e depois vai dizer que não dá conta de fazer e o estado vai ter que pagar a diferença próximo a questão de análise de risco nos túneis principalmente com relação a acidentes de trânsito e com incêndio isso é de uma importância fundamental em qualquer projeto de túnel então existem softwares e empresas especializadas em todo o mundo naturalmente fora do Brasil que aqui nós não temos uma tradição de túnel rodoviário tão grande em que elas devido aos vários acidentes que existiram na Europa que dezenas centenas de pessoas morreram essas empresas desenvolveram softwares de análise e esses softwares levam em conta dois a três milhões de cenários diferentes com vários tipos de traçado de área de túnel quantidade de ventiladores por exemplo de saídas de emergência de gravidade do incêndio etc 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 por exemplo se o túnel tem ou não uma estação externa para suprimento de energia no caso de falha de fornecimento então todas essas combinações dão mais de dois três milhões de cenários que são usados na fase de viabilidade que é atual para dizer se aquele túnel pode ser feito ali se ele pode ser feito se deve ser maior menor etc e isso não foi feito não tem nada nos estudos do governo mostrando nenhuma análise de risco tem que sã consciência vai entrar com seu carro com sua família com seus filhos dentro de um túnel em que não tem nenhum estudo de risco será que o governador vai passar com a família dele dentro desse túnel isso é um desafio que eu coloco para ele então como fazer uma concorrência sem fazer o estudo desse tipo que demanda um, dois anos de estudo fora os outros problemas todos falta de sondagem aquíferos etc próximo por favor bom um outro ponto aí é muito importante a Alça Sul o túnel da Serra da Moeda ele tem uma declividade dele de 4,5% que é a máxima possível permitida pelo DENIT e mesmo depois dele quem sai da 0,40% até chegar em Casa Branca no município de Brumadinho teria que descer uma rampa contínua de 4,5% sem nenhuma área de escape sem nem mesmo acostamento confiável sendo que por exemplo hoje no anel rodoviário que nós temos a descida desde o Olhos d'Água até o Betânia ela tem essa declividade e tem 5 km de comprimento e os caminhões já chegam lá embaixo sem freio agora imagina 8,2 km maior do que a descida do Betânia com a mesma declividade sem área de escape a hora que o caminhão atravessar o túnel chegar em Casa Branca ele já perdeu o freio também isso também não está estudado não está demonstrado ou seja um projeto geometricamente feito com a declividade tão grande com um problema que nós sabemos que já existe que é o do anel rodoviário dessa descida forte como que nós vamos admitir uma coisa dessa também não existe nada nos documentos do governo justificando essa declividade e esse risco grande próximo favor isso aí é uma área de escape que deveria ser feita hoje no anel rodoviário que nós temos nós precisamos de duas três áreas dessas então antes de fazer áreas de escape no atual anel rodoviário nós temos no Betânia e outras partes não podemos pensar em começar a imaginar um rodoanel muito menos que ele ia fazer uma extinção então o investimento que nós temos hoje tem que ser feito no anel rodoviário para resolver problemas que nós já temos hoje já temos problemas gravíssimos hoje e não ficar pensando em agravar esses problemas no futuro com coisas como o anel rodoviário sem áreas de escape por exemplo próximo o projeto que o governo colocou não tem uma linha a respeito de coisas desse tipo como é que os moradores vão passar de um bairro de um lado para o outro ou que a água de um ribeirão ou que um carro vai passar sem passagens debaixo do anel rodoviário não estão previstas também nós não achamos em lugar nenhum não estão quantificadas próximo gravíssimo esse assunto aí não existe meio centímetro de barreira acústica projetada o anel rodoviário o rodoanel que estão querendo fazer passando por áreas conurbadas grandes como Betim e outros vários locais os moradores vão ter que escutar barulho de trânsito o tempo inteiro porque que não se previu barreiras acústicas mesmo essas ecológicas que estão mais embaixo é claro que tem que ter nós não vamos gastar 4 bilhões e meio de reais para um rodoanel que não tem barreira acústica que não tem uma passagem de pedestre não tem nada próximo por favor eu vou me deter não vou me deter aqui necessitaria de pelo menos uma hora para falar de todos os os impactos arqueológicos e ambientais que ocorreriam na serra da moeda nessa alça sul sem dizer das outras alças dos outros quilômetros todos então a serra da moeda no século XIX desculpa século XVIII ela era um tipo uma serra pelada com quantidade muito grande de garimpos de minerações de túneis de cavernas de fazendas ruínas de muros de pedra tem um forte de brumadinho então tudo isso aí não foi considerado como impacto no estudo então essa parte ambiental histórica arqueológica é também totalmente desprezada ela é citada nos documentos que existem mas não existe quantificação do que fazer para evitar ou diminuir os impactos com relação a essa parte próximo por favor esse ponto eu já falei então agora com essa tabela é importante a gente analisar um pouquinho existe um arquivo Excel que foi disponibilizado tanto para a alça 1B quanto para a alça 1C 1B foi descartada com todos os valores vocês podem ver quais foram as rubricas consideradas terraplanagem movimentação obras de artes especiais que é esse OAS a contenção drenagem etc e foi feita a quantificação de cada uma delas para cada uma das alças sul-sud-oeste o oeste-norte e o total o total lá são 4.569.000.000 de reais desses 1.7 bilhão é da alça sul por causa dos túneis a alça sul tem 17 quilômetros de comprimento num arrodo anel de 100 quilômetros e a alça sul consome a maior parte da verba devido aos túneis túneis como eu disse que foram aquíferos sem nenhuma sondagem sem nenhum estudo geológico próximo por favor esse gráfico é uma imagem daquela tabela mostrando aí que para todo o rodanel com custo total de 4 bilhões e meio as desaprocriações elas são responsáveis por 28% da verba prevista só que não existe nenhum documento dizendo qual que é o critério para desaprocriação quantos lotes quantas casas qual que vai ser o valor por metro quadrado aquelas pessoas que não tem propriedade como foi citado e como que elas vão ser remuneradas as empresas ou seja não existe um estudo detalhando por que que 28% dos 4 bilhões e meio vão ser destinados à desapropriação ou seja não existe um suporte técnico para isso os túneis 19% da verba é para dois túneis que não tem estudo nenhum a respeito deles ou seja túneis que tem 7% do comprimento de todo o ronanel consomem 19% da obra vamos passar rapidamente para o meio ambiente 1,2% de todos os 4 bilhões né está destinado ao meio ambiente quando nós fomos lá na planilha Excel a única coisa que tem na planilha Excel para meio ambiente é plantar grama então veja bem deputada 1,2% da verba está destinada à plantação de grama só isso meio ambiente para o governo é plantar grama naquelas áreas que foram devastadas próximo por favor esse é só o gráfico da alça sul deveria ter sido feito também para todas as outras alças não tivemos tempo na alça sul a gente vê que 50% do preço daqueles 1 bilhão e 700 é túnel um túnel como eu disse que perfura aquífero que vai ter grande impacto imprevisível na questão da água sem estudo geológico 50% do preço da alça sul é túnel as desapropriações aí são só 5% porque a maioria do traçado passa dentro de área de preservação aí não precisa desapropriar não tem nenhum estudo a parte meio ambiente nessa alça é 0,2% ou seja vamos plantar grama com 0,2% só próximo por favor já terminando a comparação do estudo da alça 1B com 1C permitiu a gente verificar que os túneis que estavam previstos na alça 1B que foi descartada eles estavam com um custo de por quilômetro escavado que era um custo X nessa alça 1C que está sendo colocada como a final o custo é 60% menor ou seja como que foi reduzido em 60% o custo de escavação de um estudo para o outro ou o estudo da alça 1B estava totalmente errado ou da alça 1C está totalmente errado ou os dois estão errados tecnicamente a gente que trabalha com engenharia com geologia sabe que não é possível reduzir 60% com o preço de um túnel ainda mais um túnel de categoria A sobre o qual não foi feito em uma nada de risco não foi feito um furo de sondagem nada ou seja não existe nenhuma confiabilidade no orçamento que foi feito para o governo tanto com relação aos túneis quanto com relação a desapropriação e etc próximo passo um dos pontos que a gente gostando pode até passar e ser o próximo eu gostaria de salientar também é com relação a rubrica de verbas para compensações sociais verbas sócio-reparatórias não existe nenhuma rubrica para isso tem para meio ambiente tem para passarela tem para iluminação para asfalto para túnel para tudo mas para compensação social não existe ou seja é como também se o rodanel fosse feito na lua onde não tem ninguém morando não é necessário verbo nenhuma para compensar a sociedade isso não está previsto no orçamento do governo então mais uma vez nós temos essa falha de orçamento porque desconhece as compensações para a sociedade bom isso aí já foi apresentado nós estamos agora já no final por favor pode passar tudo lá no final tem um 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 ainda vamos ver se vai aparecer aí mais um por favor isso aí ah o foro são francisco nós fizemos uma vaquinha e por sete mil reais apenas contratamos uma empresa para fazer um estudo de alternativas para mostrar para o governo que são necessárias e são possíveis e essas esse estudo que foi feito por essa empresa apresentou vídeos e imagens como essas que estão aí ou seja mostrando em 3D qual que é o traçado do rodanel aonde que ele passa se passa em cima de uma nascente ou de uma mata ou perto de um bairro ou não e apresentamos isso para o governo para dizer olha vocês deveriam fazer para todo o rodanel para os 100 quilômetros um um voo de drone como esse aí feito pelo software qualquer empresa hoje de tecnologia faz isso por um custo barato para que as pessoas que estejam nas audiências que vão analisar elas possam entender o que é isso por que o governo fez isso para todo o rodanel por que o governo está escondendo das pessoas qual que é o verdadeiro traçado o verdadeiro estudo que deve ser mostrado as pessoas as pessoas quando podem ir a uma audiência elas veem lá um risco no papel quem que vai entender isso muitas vezes até engenheiros pessoas formadas em áreas afins não conseguem entender bem eu por exemplo não podia audiência tem mais de 60 anos quase 70 em plena pandemia no mês de março na onda roxa se faz uma audiência sem possibilidade de participação por internet não se pode comentar não se pode dizer nada por internet sem som muitas vezes apenas para que eles possam fazer o show deles mostrar as coisas como se isso fosse uma audiência e numa audiência que se preze feito por um governo responsável e mais do que responsável que deseja mostrar para a sociedade quais são as suas reais intenções tem que fazer coisas desse tipo e mostrar a cada metro do rodamel onde que ele vai passar qual que é o impacto qual que é o bairro qual que é a árvore que está ali e isso é muito fácil de fazer pela tecnologia que nós temos hoje ou seja isso tudo gente é uma demonstração e aqui eu tenho que me encerrar mas eu poderia falar mais uma ou duas horas a respeito de que toda documentação que foi feita pelo governo é apenas como a gente diz aqui na Minas Gerais para o inglês ver ela não tem fundamentação técnica não tem fundamentação financeira não tem base ambiental e não tem respeito social se nós que estamos falando queremos falar de coisas sérias precisamos refazer tudo paralisar imediatamente para isso eu peço o Ministério público mais uma vez vejo documentação que nós protocolamos paralise isso para que a gente estude e a começar do anel rodoviário muito obrigado desculpa interrelogados eu quero agradecê-lo acho que essa audiência ela tem uma importância fenomenal no sentido de trazer além dos estudos um ponto de vista que não não foi considerado não foi escutado pelo governo do estado eu quero dizer que a apresentação que o Euler acabou de fazer conosco estará disponível no site da assembleia como resultado desta reunião assim como toda audiência o vídeo também fica disponível para as pessoas acompanharem e quero também dizer que de todas as falas o que a Bárbara os estudos que a Bárbara nos trouxe agora os estudos e questionamentos que o Euler nos traz nós vamos transformá-los em requerimentos de modo que esses questionamentos trazidos por vocês se tornem questionamentos institucionais aqui da assembleia legislativa nós não votaremos esses questionamentos hoje porque é necessário um número de deputados na comissão e é necessário também um momento próprio no rito da comissão que antecede a audiência então nós já passamos no rito da reunião da comissão nós já passamos o momento da votação de requerimentos mas faremos com muito zelo e com muito compromisso todos esses questionamentos e faço questão depois de divulgar para que vocês possam acompanhar os questionamentos e os retornos do governo porque os desdobramentos porque ao fazermos pela assembleia legislativa o governo é obrigado por lei a nos responder então espero que assim a gente possa contribuir de uma forma efetiva na luta junto aos movimentos populares e as comunidades em relação a isso que o governo tenta nos impor desse rodoanel nós passamos agora para as considerações do José Luiz Rodrigues e na sequência nós vamos ouvir o Frei Gilvander José Luiz Rodrigues que ele é integrante da articulação dos movimentos sociais de Betim e do movimento negro unificado e da frente Brasil popular em Betim Boa tarde vocês estão me ouvindo bem? Sim Boa tarde eu quero cumprimentar a professora e deputada Beatriz Serqueira dizer para a senhora que a senhora educa pedagogicamente essa casa legislativa é muito importante ter mulheres como a senhora como a Aura Carolina André de Jesus Moira Sabóia e Duda Salaberto nos espaços do parlamento onde está tão difícil as lutas então nesse sentido e antes de começar a minha fala eu queria externar o meu sentimento de soberedade para com as famílias de três crianças e duas trabalhadoras em educação que no município de Saudade foram brutalmente assassinadas agora à tarde para a gente entender e compreender que as narrativas de ódio que a gente faz na sociedade elas têm atitudes concretas nos espaços que a gente participa por que eu comecei com esta fala? porque pacientemente a gente tem ouvido nos trabalhos que a gente tem acompanhado as narrativas e quem interessa ao Rodanel que perpassa pelas palavras agilidade mobilidade facilitar o transporte de carga melhorar a vida da região metropolitana e hoje eu ouvi aqui no começo da fala que progresso é muito importante progresso é uma coisa muito importante e aí quando a gente fala em progresso a gente tem que perguntar aqui na perspectiva no olhar de quem que a gente está falando desse progresso desse suposto projeto de Rodanel Rodo Minério que ele ele apresenta e coincidentemente para aquele que para aqueles que nos assistem e ouvem hoje é o aniversário da professora Andressa que foi ex-vereadora em Mário Campos e também diretora do Sindhute que perdeu um filho no crime da Vale que aconteceu então quando eu estou aqui hoje discutindo e na eloquência de alguns discursos as pessoas defendem esse projeto da morte a primeira coisa que a gente tem que saber que o que está sendo gasto dinheiro que está sendo gasto é pelo sangue derramado pelas famílias que forem lutadas ali em Brumadinho que a partir desse recurso de morte nefasto que está sendo proposto o projeto do Rodo Anel e a gente alardeia como algo assim extremamente importante um projeto assim muito bacana e eu queria fazer um recorte aqui em nome do movimento negrificado e também da articulação dos movimentos sociais de Betim um recorte social racial e de gênero dizendo o seguinte as pessoas já comentaram a questão da escassez hídrica que vai acontecer a questão que a lagoa da vase das flores vai secar de todo o processo ambiental foi tratado aqui mas eu quero especificamente me concentrar na questão de gênero a questão racial e a questão social quando a gente fala desse projeto do Rodo Anel eu preciso de entender que em Betim eu tenho que pegar eu tenho que andar eu tenho que pegar e medir cada palma onde ele vai passar e ele vai passar lá no bairro no bairro Vila Cristina no Nova Bada e no Amarantes no PTB no São João vai passar no Alterosas vai destruir metade do conjunto Celso Pedrosa vai destituir três escolas a escola Valdemar da Luz a escola Carlos Mundo de Andrade vai afetar a vida da escola de outras escolas da região a escola professor Cássio todas vão ser afetadas eu também quando falo do Rodo Anel eu estou falando que você está destituindo do seu território deixando sem território famílias mães pais filhos moradores moradores periféricos pobres trabalhadores e trabalhadoras grande parte mulheres negros e negras que vão ficar sem esse território porque a gente fala aqui num processo que a gente tem que se perguntar o seguinte se fosse da minha casa a minha pergunta que eu sempre faço as pessoas quando você propõe algo para o outro eu quero saber se fosse a sua casa o fundo da casa de um dos magnatas que vai passar fosse passar o Rodanel não as pessoas não estariam falando tanto é verdade ter um discurso quando a gente quer mudar o percurso você joga ele para o seguinte você joga ele para outro lugar mas acho que não me atinja a nossa narrativa não é essa nós não queremos o Rodanel o Rodo Minério porque ele foi pensado para beneficiar as mineradoras ele foi pensado não na população em si ele foi pensado para maquiar é um projeto político de governo do estado do governo do Zema é um projeto maquiavélico que quer colocar laçarote em algo nefasto a base das ações vai secar os mananciais vão secar e a população mais pobre é que vai ser afetada e aí quando a gente fala a gente tem que dizer para as pessoas que nesses bairros em outros lugares de contagem na região metropolitana vai desaparecer a igreja o centro espírita o terreiro vai desaparecer as comunidades tradicionais elas vão ser desterritorializadas os seus lugares e elas vão conseguir comprar casa em outro lugar não vão combinar entre nós aqui as pessoas não vão conseguir morar porque parece a gente considera uma panaceia aqui romântica dizendo que a pessoa vai ser beneficiada aí eu pergunto o seguinte o crime que a Vale cometeu em Brumadinho até hoje ela está sendo cobrada e ela não cumpriu o que ela tem que fazer até hoje ela gasta para os seus advogados para fugir do que ela tem que pagar e agora através de um acordo nós vamos pegar o dinheiro da morte para gerar mais morte daqui a dois anos a gente vai criar um movimento dos atingidos pelo Rodanel na região metropolitana e nós vamos estar reunidos aqui para tratar dessas questões com as pessoas porque quando a gente fala do impacto social do impacto ambiental nessas comunidades a gente tem o seguinte mais de 5, 6 mil famílias lares que serão afetados comércios empresas a natureza a fauna tudo prejudicado nós teremos os agricultores agricultura familiar que serão que perderão o seu sustento que tiram ali da terra então não é coisa tão fácil a gente dizer que eu vou passar eu vou construir esse corredor da morte e que amanhã ou depois não está resolvido tem que haver esse debate sim com as comunidades que serão atingidas não dá para você pegar e nós aqui discutimos e passarmos pano efetivamente em um projeto que atinge 13 municípios da região metropolitana que afeta mananciais que afeta comunidades tradicionais que afeta a cidade de Betim que já tem tantos problemas sociais ela vai ser cortada ao meio ela vai ser você vai passar uma tesoura nela ela vai ser cortada vai virar dois pedaços e o pedaço mais prejudicado não é dos índices é dos pobres é eles que mais uma vez irão pagar a conta porque para o pobre para o periférico para a mulher para o trabalhador o que tem basta e isso é que a gente tem que trazer aqui nesse debate nessa tarde com as pessoas é isso que a gente tem que debater com os parlamentares com as câmaras municipais com os prefeitos o preço que nós estaremos pagando para um projeto tão nefasto da região metropolitana onde a Vale assassina que matou 273 vidas destruindo 273 famílias que ela muda o seu rosto e no movimento assim que ela sabe assim assassina ela volta o seguinte ela mesma vem e detém ela mesma assassina o julgamento ela diz que ela é inocente e faz para ela mesma a própria sentença a sentença ela apresentou um projeto que o governo do estado endossa e abraça um projeto horrível para as comunidades para os pobres para os negros e as negras para a classe trabalhadora para a região que será atetada e o governo vende isso para a sociedade como algo assim que fosse assim a panaceia que está acontecendo mas nós esquecemos que não estão cuidando do que foi ficado para trás Mariana Brumadinho e as outras áreas de mineração no estado de Minas Gerais e a dívida que a gente tem nesse estado em relação a essas questões são históricas aí eu quero dizer para as pessoas o primeiro crime que antecedeu não foi o de Brumadinho não foi o de Mariana o primeiro crime que antecedeu que foi acobertado pela história dos poderosos desse estado foi o ciclo da mineração do estado de Minas Gerais que matou milhares e milhares de homens e mulheres negras que nunca se discute quem anda pela pergunta quando você vai na cidade histórica quem construiu isso aqui tudo quem carregou essas pedras de onde tudo isso saiu quem fez essa cidade a gente nunca se pergunta isso foi meu povo que fez isso e novamente num projeto num projeto suicida num projeto cruel a conta de que vai ficar após o crime da Vale em Brumadinho vai ficar para os mais pobres para aqueles que não tem voz e vez nesses territórios quem vai ficar desterritorializados são essas pessoas quem vai ficar desterritorializado em Betim são os moradores da Vila Cristina do Amarantes do Celso Pedrosa do PPB do Nova Abade do Sonjão do Alterosa são eles os moradores que ficam do outro lado ali a gente tem a região do Sapucaias são essas comunidades que vão ficar novamente prejudicadas onde as políticas públicas do Estado elas de fato não comparecem isso é muito preocupante então é preciso que as autoridades que a Assembleia Legislativa através dessa bela iniciativa que os prefeitos sejam pressionados que os vereadores sejam pressionados em todos os municípios onde esse projeto de morte que sangra o coração do nosso Estado e das nossas cidades vai passar porque é isso que vai acontecer nós estamos deixando em chagas vivas chagas sociais porque como disse a vereadora Duda que me antecedeu nós temos um racismo eu chamo ele de racismo estrutural que na hora de repartir a conta amarga quem paga são os mais pobres são as mulheres são os negros são as negras a população LGBT quem mais são os moradores das periferias e das vilas é essa que é o cerne da questão que traz a esse projeto Rodaneu o impacto social que vai gerar mais pobreza mais desigualdade que vai desfacelar comunidades o impacto ambiental o impacto humanitário que ele vai causar ele é nefasto e preocupante e aí a gente vem e escuta o seguinte serão serão só algumas casas algumas famílias o progresso a gente vai lá e senta reúne com meia dúzia de iluminados a gente senta nós vamos lá pro Vila Cristina vamos reunir lá na escola Valdemar da Luz no Carlos Luz de Andrade lá naquela nós vamos sentar lá dentro e dizer pras pessoas e aí a gente tem que dizer pra cada um muitos que estão me assistindo e muitos que estão aqui nessa tela quanto tempo que a gente leva pra construir uma casa é uma vida é 35, 40, 50 anos pra você terminar a sua casa e não é uma casa somente ela é carregada de história ela é carregada de simbolismo ela é carregada de toda a sua identidade naquela comunidade que você vive de ser para a pessoa que ela vai sair do seu território como diz lá na roça sem eira e nem beira nem tripeira nem bananeira isso é muito é fácil você dizer para o outro mas não é fácil você falar para você mesmo então é nessa perspectiva que a gente precisa de alugar e dizer que somos contrários ao Rodanel sim nós não queremos traçar os alternativos nós não queremos existem outras maneiras de resolver a questão da mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte nós queremos é comida no prato é vacina no braço nós queremos é políticas públicas que o governo gaste a sua energia nesse estado para políticas públicas que gerem vida e não mais morte e desassossego para as pessoas é isso que nós queremos nós poderíamos estar gastando esse tempo aqui nessa comissão para discutir outras questões e não discutir Rodanel e não discutir e passar um pano e dizer que é somente uma casa é somente um comérciozinho é somente uma comunidade quilombola é somente um terreiro uma igreja não é muito mais do que nós estamos tratando aqui nós estamos tratando da vida das pessoas e aqui falando especificamente especificamente território de Betim de Brumadinho de Sarzedo que tem acompanhado o traçado do Rodanel ele vai dividir a cidade vai destruir as comunidades vai destruir o cinturão verde que a gente tem de alimentos que produz alimento aqui na região metropolitana vai desalojar as pessoas numa época de grande especulação imobiliária e não vai resolver o problema porque o crime que a gente comete hoje se a gente como cometemos lá no passado que a Vale cometeu a criminosa se nós repetirmos de novo essa segunda vez o preço que nós iremos pagar daqui a 20 30 anos ele será nefasto e nesse sentido é preciso que a gente faça a luta os movimentos sociais os movimentos ambientais as igrejas os sindicatos os vereadores é preciso que a gente cobre das câmaras municipais onde esse Rodanel assassino vai passar é preciso cobrar a postura de cada parlamentar porque o voto ele não tem preço ele tem consequências e agora está a consequência prática na vida das pessoas se hoje nós somos uma comissão conduzida por uma deputada professora é porque a gente entende que é importante que só está tendo voz e vez aqui porque há esse espaço a partir da leitura e sensibilidade dessa deputada então cabe a nós enquanto ativistas sociais ativistas dos movimentos ambientais a gente fazer essa luta reunir essas comunidades nós não iremos deixar que esse crime que vai trazer escassez hídrica que vai destruir a natureza esse crime que vai destruir vidas e famílias e comunidades inteiras seja tratado como algo normal que é apenas uma situação algo do progresso é como você trocar um objeto dentro da sua casa não nós estamos mexendo com a vida das pessoas e para a gente falar das pessoas eu preciso andar na comunidade eu tenho que pisar o chão dessa comunidade eu tenho que ir lá comer tomar café beber entrar na casa das pessoas do João da Maria do José e conversar para entender quem é esse sujeito que é o número porque o número ele é fácil dizer ele aqui para mim eu quero ver quando esse número se traduz em vida o número de 273 pessoas mortas que todo mundo fala todo dia está banalizado mas para mim José Luiz Rodrigues esse número tem um significado tem uma carteira tem um CPF tem um RG que é o filho da companheira Andressa o Bruno Rodrigues que morreu os mais de 400 mortos pela Covid para mim ele tem CPF tem identidade são várias companheiras e companheiras nossos que foram ceifados o estado de Minas Gerais por essa doença tão nefasta então falar de Rodanel é entender antes de fazer o discurso capitalista eu tenho que pensar do ponto de vista humanitário do ponto de vista ético do ponto de vista moral do ponto de vista de sabe assim cristão a gente vive uma sociedade que está tão banalizado essa palavra a pergunta é o seguinte isso vai traduzir sim vida ou morte para a vida das pessoas por isso nosso recado é o seguinte não ao Rodanel não a qualquer tipo de privatização desse estado e comida no prato para todo mundo vacina no braço luta por direito social e organização do povo que a força popular é capaz de derrotar esse projeto somente a força do povo aliado com aqueles que nos representam comprometidos nos espaços dos parlamentos federal e estadual nas câmaras municipais que nós vamos derrotar esse projeto nefasto que ele não traz nenhuma nenhum viés de progresso ao contrário ele afeta brutalmente as pessoas e tem sido vendido a um preço assim tem sido vendido como algo tão natural então é nesse sentido que a gente precisa de nos levantar ser ser desse espaço e nas nossas comunidades denunciantes e fazer essa denúncia constante das vidas das pessoas que serão ceifadas que serão desterritorializadas da sua história do seu viver e toda vez que a gente pensar e achar isso natural é muito fácil quando eu falo disso quando eu moro num condomínio fechado com todo o conforto com tudo que eu preciso de bom e você vai lá no eu vivo lá na Vila Cristina e falo isso perto das comunidades que lá mora e falo pra comunidade do terreiro que tem lá na comunidade e digo pras pessoas vocês vão sair daqui embora daqui eles vão pra onde mesmo eu falo pras pessoas onde vai passar lá que vai destruir a igreja católica a igreja evangélica as escolas e coincidentemente eu olho pra vocês ver como é que a situação é trágica a deputada Beatriz Sergueira ela há pouco tempo destinou emenda pra escola estadual Cândido Portinari uma escola que há mais de 30 anos praticamente só tinha só a carcaça da escola e a escola tá sendo reformada e o Rodoanel o que é que ele vai fazer vai traçar próximo da escola e como a gente como as pessoas comentam e querem nos fazer comprar essa ideia são só meninos é só uma escola o que que isso vale nada então esse discurso banalizador que a gente faz ele é extremamente perigoso por isso que é importante fazer a escuta no interior dessas comunidades desse povo e aqui em nome de todos nós que seremos afetados por esse traçado que eu chamo traçado de morte por todos nós que seremos recortados por esse Rodoanel cujo o intuito é beneficiar as mineradoras mais uma vez que vai deixar mais de 10 mil pessoas desalojadas desterritorizadas aí você considera casa comércio tudo que tem na sua volta que eu tenho que vencer o debate que para o meu quintal eu não posso mas eu posso jogar no quintal do outro lixo e tudo que não serve e depois a gente faz e vai para a igreja no centro espírita exorcizar e nos penitenciar da nossa missão não ao Rodoanel e que a gente siga nessa luta porque nós não aceitaremos que as famílias que as vidas sejam ceifadas mais uma vez pela mão pesada do Estado e com a que a essência de muitas pessoas que acham isso normal quando não é no meu quintal muito obrigado deputada por permitir que a gente possa ser voz convidada José Luiz nós vamos ouvir agora o Frei Gilvander e na sequência nós vamos ouvir o Joaquim o Frei Gilvander ele está aqui conosco convidado ele é coordenador da Pastoral da Terra em Minas Gerais na sequência nós vamos ouvir o Joaquim ok muito obrigado por ceder a palavra aí deputada Beatriz primeiro a correção atualmente eu não estou na coordenação da Comissão Pastoral da Terra mas sou sim agente assessor da Comissão Pastoral da Terra no Estado de Minas Gerais primeiro cumprimento todas todos todes então sou Frei Gilvander da Comissão Pastoral da Terra e com muita alegria sentindo a grande responsabilidade que é travar mais essa luta justa e necessária para impedirmos o início desse rodoanel que será de fato o rodo minério será uma tragédia das tragédias mas inicialmente deputada Beatriz Serqueira eu gostaria do fundo do meu coração de agradecer você foi a primeira deputada na Assembleia Legislativa assim que nós solicitamos você já se empenhou e antes já fez uma reunião longa com mais de 90 lideranças ouvindo atentamente participou também conosco da audiência na Câmara Federal é uma alegria muito grande deputada Beatriz ter a sua companhia e a sua participação arrojada contundente na defesa da classe trabalhadora dos pobres do nosso querido Estado de Minas Gerais agradecemos também ao deputado Rogério Correia que também com rapidez atendeu o nosso pedido e realizou já a audiência pública na Câmara Federal ouviu durante quase quatro horas representantes dos 15 municípios reclamando dos danos brutais socioambientais históricos e culturais que esse famigerado essa obra faraônica desse rodo desse rodo minério poderá causar e também eu queria assinar embaixo do repúdio do Eulio Cruz com relação a fala no início aqui dessa audiência eu também fiquei indignado e repudio com veemência essa posição de um deputado que eu não entendi nem o nome dele diz que vem do sul de Minas e assim de uma forma profundamente leviana irresponsável elogiando esse famigerado mega projeto do governador Zema né e aproveito aqui para sugerir as pessoas que estão nos acompanhando ao povo abram o olho quem aparecer defendendo esse projeto de rodoanel do governador Zema seja vereador prefeito deputado estadual federal abram o olho porque provavelmente estará em conluio com os interesses do grande capital porque da perspectiva ética não tem como justificar nem a necessidade nem a justeza desse mega projeto então repudio essa fala assim irresponsável desse deputado aí tenho vontade de perguntar para ele ele falou meu irmão você não conhece nada de Belo Horizonte nem da região metropolitana porque tem falar isso e falar que é um desejo antigo do povo mineiro ou do mineiro isso é mentira deputado da Beatriz você sabe disso nós já fizemos mais de 10 lives transmitida por mais de 15 páginas aí da internet de facebook de youtube o que nós estamos ouvindo é uma indignação né o Euler tem razão se for fazer um plebiscito e perguntar para o povo o povo não quer saber de grande projeto de projeto faraônico o povo sabe muito bem que o que melhora a vida do povo o que garante condições materiais objetivas de sustentabilidade ambiental são pequenos projetos multiplicados aos milhares né e aqui como ser humano como freio como padre eu estou tentando assim refletir me posicionar a partir dos pobres né que é muito bom a gente ouvir os técnicos falar os professores né aliás eu também já fiz esse trem já fiz várias faculdades mestrado doutorado mas tem técnico e técnico né tem técnico que são verais por causa de um grande salário de um grande projeto escreve lá como agora está já denunciado dentro do crime lá é empresas aí de de auditoria dando vestorias lá para umas coisas que não poderia dar né mas meus irmãos minhas irmãs eu queria rapidamente de forma bem concisa aqui para não tomar muito tempo e está sendo muito bom ouvir todos e todas aqui eu queria falar dos sete pecados capitais do projeto do Rodoanel em Belo Horizonte região metropolitana sete pecados capitais que são também sete crimes capitais o projeto do Rodoanel do governador de Minas Romeu Zema é obra faraônica né quatro bilhões e meio só pequeno aporte do estado você imagina o quanto que eles estão imaginando que as empresas vão investir para depois administrar essa grande rodovia durante trinta sessenta noventa para os próximos anos até o acabar tudo virar deserta região é obra autoritária porque não se conversou com a população antes não ouviu o povo e foi correndo apresentar na bolsa de valor de São Paulo assim não né governador Zema é obra eleitoreira sim por vários motivos mas principalmente porque está escrito lá no powerpoint quando o governo de Minas apresentou nas farsas públicas aí o projeto dizendo que as milhares de desapropriações iniciarão apenas em 2023 quer dizer após as eleições de 2022 porque nem o governador Zema não quer iniciar desapropriações ele sabe não quer pagar esse ônus né e serão milhares de famílias de propriedades desapropriadas seja nas áreas rurais de 14 ou 15 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e seja em centenas de bairros dos 14 municípios da região metropolitana é esse projeto Rodoanel ele é ecocida assassino do meio ambiente é hidrocida será um rodo desastre será rodo conurbação será rodo especulação cavalo de troia quem deu esse título foi o prefeito de de Betim até o prefeito de Betim que é do PSDB está contra esse projeto cavalo de troia né adenorex parece bom mas é uma tragédia corredor da morte estrada estrada da morte então quero listar agora rapidamente os sete pecados capitais os sete crimes capitais desse projeto do Rodoanel primeiro pecado primeiro crime em tempos de pandemia pandemia causada pelo exagero de desmantamento os cientistas já demonstraram isso lançaram um projeto de se construir um rodo minério uma rodoconurbação de Belo Horizonte e das 34 cidades da região metropolitana significa na prática atrair outras pandemias em um futuro breve pois a devastação socioambiental que o Rodoanel causará será brutal então no mínimo por amor à vida por necessidade a gente tem que barrar esse projeto porque senão não terá o mínimo de condições materiais objetivas de meio ambiente para sustentar a vida aqui em BH região metropolitana segundo pecado e crime capital desse Rodoanel o Rodoanel será na prática um rodo minério por que nós estamos dizendo isso porque nós analisamos estudamos com afinco o traçado e o trajeto privilegia o acesso a muitas minas das mineradoras lideradas pela mineradora Vale SA e outras mineradoras coligadas por exemplo no município de Ibirité na divisa com Brumadinho em vez do Rodoanel passar em cima das crateras da mineradora Santa Paulina que ela está forçando agora para reativar depois de 10 anos de interdição eles estão o traçado colocou o Rodoanel para passar em cima em cima deputada Beatriz do manancial de abastecimento público de Itaboões manancial de abastecimento público de Itaboões que abastece toda a cidade de Ibirité região do Barreiro mais de 150 bairros do Barreiro em Belo Horizonte e outras partes da região metropolitana quer dizer pisar em cima do manancial pode pisar em cima onde a mineradora Santa Paulina que provavelmente é conectada com a Vale também quer retomar a mineração aí não vamos preservar né então acredita quem quiser terceiro pecado terceiro crime capital desse rodo minério desse rodoanel usar dinheiro oriundo do acordão do governo de Minas com a mineradora Vale SA para se construir infraestrutura para se ampliar a mineração em Belo Horizonte região metropolitana isso é inadmissível é imoral né como é que pode não tem lógica um trem desse não tem justificativo outro dia eu fiquei triste ver o promotor André Esperto dizer não Frey Gilvando mas o governo de Minas tem direito também de aplicar esse negócio não tem não se os milhares de atingidos de golpeados da bacia do para o pé pelo crime estão cramando outro dia tem mais de 40 mil pessoas que estão excluídas do auxílio emergencial né ou está bloqueado ou não entraram para isso diz que não tem dinheiro agora vai pegar dinheiro então para aplicar numa alta estrada que vai beneficiar o grande capital isso é imoral inadmissível é um pecado é um crime capital quarto crime capital quarto pecado capital desse rodoanel o rodoanel será na prática rodo conurbação esse palavrão conurbação o que que é juntar cidades e tornar uma só o rodoanel se for construído fará com que Belo Horizonte e as outras 34 cidades da região metropolitana já com quase 6 milhões de habitantes se tornem uma só mega metrópole com 0% de área rural se as margens do anel rodoviário que tem apenas 27 quilômetros já estão 7 mil famílias em 39 ocupações comunidades ao lado do rodoanel imagine com mais de 100 quilômetros se aglomerarão cerca de 50 mil pessoas melhor dizendo 50 mil famílias dentro de uns 10 anos toda rodovia atrai aglomeração humana independente se tem poucos ou muitos acessos eu já morei trabalhei em 6 capitais Brasília Curitiba São Paulo Recife Aguatão Belo Horizonte já há 26 anos e Roma também nunca vi uma grande rodovia se aproximar de uma cidade e tudo e ela não atrair aglomeração humana humana então essa estratégia de colocar acesso só de 8 e 8 quilômetros isso não impede aglomeração aposto e esse trem vai ficar gravado aqui até depois da minha morte aposto se construir essa grande autopista esse corredor da morte vai ser um chamariz para começar um monte de ocupações e de aglomeração humana ao lado e aí eu assino embaixo da análise que o Euler Cruz fez aqui se não consegue resolver nem os problemas de 27 quilômetros de anel rodoviário com 7 mil famílias não consegue reassentar previamente com dignidade essas famílias para se fazer a ampliação do anel rodoviário depois como é que vai ser cuidar de 50 mil famílias que vão se aglomerar ao lado desse rodoanel então é um rodo conorbação e aqui deputada Beatriz e todos os presentes presentes aqui olha um exemplo a gente tem os estudos mas também a experiência de vida ajuda muito estudando sobre esse rodoanel eu me lembrei que há 40 anos atrás eu morei estudando fazendo ensino médio em Brasília era uma cidade satélite de Taguatinga há 40 anos atrás Brasília o que que era tinha um plano piloto e tinha umas 10 cidades satélites 15 quilômetros 20 quilômetros 30 quilômetros mais ou menos e ligadas por autoestrada pistas o que que aconteceu nos últimos 40 anos essas estradas conectando o plano piloto em Brasília com a cidade satélite foram atraindo aglomerações formais ou clandestinas e tal o que que acontece hoje em Brasília Brasília já está totalmente colada com não 10 mas 15 20 mais de 30 cidades que eram satélites mas estão todas coladas não tem quase mais nada de área rural entre as que eram cidades satélites com no urbano tudo então se fizer essa obra aqui vai ser um chamariz para a ocupação urbana e para que Belo Horizonte seja como Brasília conectado com todas as outras cidades da região metropolitana outro quinto pecado capital crime capital do Rodoanel é obra faraônica autoritária pois sem participação popular e eleitoreira porque prevê que as desapropriações só iniciarão em 2023 ou seja após as eleições de 2022 e ninguém tem direito de usar uma grande obra assim depois vai ser um cavalo de troia para o povo só para cacifar eleição isso é uma covardia imaginável sexto pecado capital sexto crime capital desse projeto Rodoanel o Rodoanel não será a solução para os problemas de mobilidade em Belo Horizonte região metropolitana mentiu o deputado quando disse no início que vai ser a solução para os problemas de mobilidade porque eu venho do sul de Minas tinha que o trânsito engarrafado mentira já está provado que não vai reduzir resolver nem 10% o projeto do Rodoanel ignora que todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte já foram conectadas por ferrovias com linhas de trens de passageiros transportando o povo até a capital mineira para melhorar os problemas de mobilidade em Belo Horizonte região metropolitana o justo e necessário e que o povo está pedindo sim é resgatar as linhas de trens entre as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e restabelecer o transporte de passageiros via trens entre todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte conectando-as com a capital mineira mas ampliar o metrô para a região metropolitana de Belo Horizonte e superar as injustiças reinantes no transporte público por meio de ônibus essa é a solução então assim repudiamos essa mentira que está sendo divulgada pelo governo de Minas e aí e aí uns desavisados da mídia dizer não temos que construir o rodo do minério para resolver o problema da mobilidade mentira sétimo pecado capital sétimo crime capital desse projeto rodoanel o rodoanel com a brutal devastação ambiental que causará levar levará Belo Horizonte e região metropolitana da crise hídrica ao colapso e exaustão hídrica né Duda falou que vai faltar água em Belo Horizonte não vai faltar não Duda já está faltando água em milhares de bairros é milhares mesmo viu de Belo Horizonte e das 34 cidades da região metropolitana nas 119 ocupações de Belo Horizonte nos últimos 13 anos onde estão 30 mil famílias todo dia falta água deputada Beatriz há dois meses atrás uma espada de dor transpassou o nosso coração porque aqui nas ocupações da Isidora na zona norte de Belo Horizonte divisa com Santa Luzia né na ocupação comunidade Vitória uma ocupação com 5 mil famílias que é estava e continua sendo abastecida em grande parte por caminhão pipa há dois meses atrás a criança chamada João Vitor morreu atropelada por um caminhão pipa uma ocupação uma comunidade de 5 mil famílias aqui em Belo Horizonte sendo abastecida por caminhão pipa então isso é muito sério muito sério porque não é que o Rodoanel vai levar BH e região metropolitana para a crise hídrica a crise hídrica já existe vai nos levar para o colapso e exaustão hídrica né é e temos que olhar na história também dos mais de 120 anos de história de Belo Horizonte o que é que aconteceu muitos mananciais de abastecimento público já foram sacrificados nos mais de 120 anos de Belo Horizonte por exemplo o manancial da Pampulha que abasteceu durante décadas e décadas foi tão poluído que não deu mais a Copasa teve que interromper a captação de água manancial de Mangabeiras manancial de Águas Claras na Serra do Curral ali atrás de Mangabeiras onde a mineradora MBR que agora é Vale fez uma imensa cratera lá né os quatro mananciais de Capão Xavier em Nova Lima ao lado de Belo Horizonte estão sendo devastados pela mineradora Vale SA já com uma mina de Capão Xavier já com uma cratera um diâmetro de quase um quilômetro de diâmetro quase 600 metros de profundidade né e aí o que que vai acontecer esse rodoanel poderá nos levar ao abismo do povo quase 6 milhões de pessoas ficar sem água e sem áreas rurais porque acontecer na conurbação aumentando a população ao lado do anel rodoviário será também o fim o anel rodoviário esse rodoanel poderá acabar com a agricultura familiar que ainda resiste na região metropolitana são milhares de famílias né em agricultura familiar produzindo alimentação saudável na região metropolitana então e pra nós da Comissão Pastoral da Terra isso é questão é fina flor a gente precisa de água e a gente precisa de alimentos saudáveis então assim esse projeto do rodoanel é uma obra absurda dos absurdos porque poderá nos levar para uma gravíssima falta de água e falta também de alimentos para a fome né somos contra também é preciso frisar aqui somos contra toda e qualquer alternativa de trajeto e aí repudiamos com veemência também né certos movimentos aí como a ONG aí que anda com mineradores há mais de 20 anos que apresentou um projeto alternativo mas esse projeto alternativo é furada também não tem pé com cabeça como o engenheiro Euler Cruz demonstrou aí que furar fazer um túnel na serra na zona sul de a alça sul será uma tragédia porque não é simplesmente uma serra é um aquífero então qualquer lugar que você afeta né a serra do rola moça é serra da calçada é o parque estadual serra do rola moça se é de um lado ou do outro de qualquer lugar vai afetar os mananciais então assim furar é fazer esse tal de túnel aí é como furar uma barriga d'água é um absurdo né e aí pra terminar deputada Beatriz é conclusão concluindo o rodoanel não beneficiará o povo o rodoanel será ótimo para o grande capital principalmente para a mineradora válida e outra mentira que o deputado falou também dizendo que ah o rodoanel vai gerar emprego essa é outra mentira nós já descobrimos na atuação da comissão pastoral da terra dos movimentos sociais populares que esses grandes projetos né esses mega projetos essas obras faraônicas chegam às grandes empregos vai gerar emprego mentira quando gera um emprego gera 30 desemprego quando gera 100 emprego desemprega 2 mil então esse rodoanel não pode acontecer porque ele irá acabar com milhares de empregos basta de progresso para uma minoria que é na prática miséria para a maioria essa palavra progresso nós temos até que tirá-la da bandeira do nosso querido Brasil porque olha basta de progresso para uma elite que na prática é desgraça e subdesenvolvimento para a maioria e nós temos que eu acho que não tem mais com mais de 300 anos de mineração aqui no chamado que nós chamamos que é de fato quadrilátero aquífero BH região metropolitana não dá mais com um monte de devastação que a gente tem aqui nós temos que levantar a bandeira zero mineração em Belo Horizonte região metropolitana e o que a mineradora vale junto com o governador Zema quer fazer esse rodoanel para ampliar uma infraestrutura para gerar mais mais para se fazer mais mineração em Belo Horizonte isso é uma coisa absurda é o fim e termino lembrando também o seguinte os companheiros já falaram aí esse rodoanel é outra grande justiça dele porque vai ser uma grande estrada uma rodovia da morte que vai separar dividir e confinar centenas de bairros e dividir não apenas as cidades de Betim em Contagem mas vai dividir as treze cidades vai ter de lá do lado de lá do Rodonel e de cá e um amorão uma muralha da China no meio e eu já morei do lado de alta estrada por exemplo quando eu fazia teologia em São Paulo sexta sábado domingo a gente morava no barraquinho nas favelas lá da zona norte e morava entre a BR Dutra de um lado e do outro lado a marginal ali do lá de São Paulo lá olha é um inferno é um inferno morar ao lado isso que o Euler falou vamos fazer uma barreira barreira ecológica isso aí só é remedo isso não resolve o problema é barulho 24 horas por dia passarela também não resolve é caricatura é paliativo coloca a passarela lá e coloca a plaquinha respeite a vida use a passarela aí muitas vezes as pessoas vão passar na passarela ou é estuprado ou é roubado aí muita gente resolve atravessar a via aí morre atropelado então é um uma obra faraônica um projeto de morte de morte eu termino eu queria terminar Beatriz o deputado que abriu a nossa audiência aqui ele começou invocando a proteção de Deus né como ser humano como freio como padre eu queria dizer que o Deus da vida não aprova esse rodoanel porque ele é um projeto de morte não é um projeto que vai gerar vida para o povo obrigado deputado Beatriz e a todos nós que agradecemos Freijo Vander passo a palavra agora para o Joaquim também nosso convidado Joaquim Rodrigues da Silva ele é do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Betim e da Associação de Proteção das Águas de Vargem das Flores e depois Joaquim nós vamos ouvir o Henrique Lazzarotti Boa tarde a todos todas e todes muito obrigado aí a nossa deputada Beatriz Serqueira por essa oportunidade então em nome do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Betim e a aprovagem e associação de proteção das águas de Vargem das Flores eu lhe agradeço Beatriz e aí saúdo todos os companheiros e companheiras colegas deputados e deputadas eu sei que às vezes vou repetir algumas algumas palavras ou frases mas eu acho que é importante a gente cada um de nós fazer as nossas reflexões e reafirmando a nossa posição enquanto defensores da vida eu quero falar com vocês que só existe criminoso ou só existe o crime porque tem criminosos a Vale já matou quase 300 pessoas em Brumadinho e agora propõe matar mais espécies incluindo a espécie humana então pessoal eu sou gestor ambiental eu quero agradecer a Bárbara e o Euler com a sabedoria técnica muito importante para que as pessoas entendam a devastação que esses traçados vão trazer para para o nosso solo solo que já está judiado vamos falar assim judiado pelas ações dos seres humanos nós esquecemos que nós precisamos das outras espécies e aí o que a gente faz com muita propriedade a gente mata elas né então nosso solo já está muito devastado e defasado então o Euler mas a mas a Bárbara foi muito importante nesse momento aqui hoje muito obrigado viu Bárbara eu queria falar da indignação que a gente indignação e preocupação que a gente está carregando esses dias no peito com com essa com esse investimento né esse mega projeto do Rodoanel Rodo Minério que anuncia uma devastação irreparável irreparável mesmo socioambiental onde muitas nascentes árvores animais pessoas espaços culturais escolas unidades de saúde vão sair do mapa simples assim né sem discutir com ninguém pessoal então isso machuca muito todos nós que estamos aqui nós deveríamos nesse momento 17 horas e 30 minutos já está descansando né mas nós estamos fazendo um debate por irresponsabilidade de alguém só que esse alguém tem nome os grandes empresários e aí a gente põe a Vale no topo a mais criminosa dentre eles que já matou muita gente por esse Brasil afora e o Zema também que é que faz a comunhão com com a Vale e outros empresários que também é um mega empresário então pessoal todos esses impactos negativos eles vão atingir diretamente aos mais pobres e aí nós podemos aí ao longo desses traçados de todos não vou falar do meu quintal não é isso apesar de estar numa rota bem no meio de um dos traçados no meio mesmo moro no bairro amarante eu estou bem no meio de um dos traçados mas não quero falar do meu quintal porque eu sozinho sou muito pouco nós temos milhares de pessoas pobres pretos e pretas comunidades quilombolas comunidades indígenas que serão afetadas diretamente no meio próximo de nós comunidades indígenas e aí pessoal não dá pra gente ser feliz não dá pra ser feliz então eu queria pedir aí a Beatriz que é a nossa representante aí parabéns Beatriz a nossa representante aí pra implorar esses deputados e deputados e aqui eu trago aqui um sentimento de implorar os deputados e deputadas pra colocar a mão na consciência na hora da discussão desse projeto porque não precisa ser técnico não precisa ser gestor ambiental não precisa ser engenheiro pra ver isso não precisa nós estamos vendo nossos rios nós já estamos dentro de uma crise hídrica e num futuro bem próximo se essas obras se essas obras acontecerem nós vamos ter um colapso hídrico e aí eu quero destacar aqui sem olhar pro meu quintal que é muito próximo aqui também o reservatório de Vargem das Flores todas as nascentes da Vargem das Flores né estão quase todas no município nos municípios de Contagem Ribeirão das Neves parte de Vespasiano uma parte de Belo Horizonte Esmeraldas todos a Jusante ou a Montante da do reservatório e é justamente aonde o traçado vai passar na bacia de Vargem das Flores não precisa ser técnico pra avaliar que se passa vai ter uma intervenção muito grande onde essa lagoa que essa é uma lagoa intermitente né um reservatório intermitente ele vai secar em poucos anos e o reservatório de Brumadinho Rio Manso não dão conta mais de atender a região metropolitana de Belo Horizonte porque a Vale matou Rio Paraopeba aonde a gente já usava parte da água para compensar a crise que se instalou também por irresponsabilidade do serviço público então faltou política pública e nós mais pobres é que vamos sofrer todos esses impactos então para que a gente não sofra esse impacto mais terrível ainda eu conclamo a todos que vamos resistir vamos articular vamos mostrar que o povo não precisa de rodoanel nem rodo minério o povo precisa é de é de um transporte público de qualidade principalmente o metrô nas regiões nas regiões Barreiro Ibirité Betim que contagem até no Eldorado já temos e que esse rodo minério esse rodoanel é um projeto de morte eu classifiquei há poucos dias eu até pensei que o Freijo Wander ia me chamar a atenção por ser padre e eu não sou padre né eu classifiquei esse projeto do projeto do demônio é porque ele mata as pessoas e o projeto do demônio não é projeto de vida então pessoal nós que defendemos a vida da espécie humana e de todas as outras espécies porque as espécies as espécies tem que se correlacionarem porque uma precisa da outra nós somos contra esse mega projeto que que mata as pessoas tá então pra encerrar eu em nome da Associação de Proteção da Lagoa ou do reservatório Vargem das Flores eu agradeço assim imensamente e que nós não vamos baixar a cabeça nós movimentos organizados Centro de Defesa de Direitos Humanos de Betim e outros movimentos populares nós vamos até o fim eu estou num pique aqui já trabalhei na parte da manhã estou sentado aqui acompanhando toda essa audiência e se for necessário fica até amanhã cedo amanhã de manhã começa a outra mas pra que a gente possa defender a vida na sua integralidade então pessoal a luta continua fora rodo minério projeto que mata as pessoas projeto do Zema projeto da Vale isso não nos interessa um abraço a todos vocês e viva a resistência muito obrigada Joaquim pelas suas palavras pela sua participação nós vamos ouvir agora o Henrique Lazzarotti Henrique é morador militante de Bilité e vai trazer a sua contribuição aqui ao debate Henrique você nos escuta tem condições de participar sim escuto bem assim bom boa noite a todas e todos eu queria agradecer a deputada Beatriz Serqueira por essa iniciativa e na pessoa dela saudar as demais autoridades que estão contribuindo para divulgar a gravidade desse projeto do Rodoanel melhor conhecido como vimos como Rodo Minério e agradecer também a participação aqui dos dos colegas e colegas que me antecederam também do membro do Ministério Público que está nos acompanhando aqui nesse momento eu diante de tudo aquilo que já foi falado pelos colegas que me antecederam vou tentar ser mais breve mais sintético até mesmo que eu tenho certeza que as autoridades presentes vão querer fazer comentários então primeiramente eu queria falar um pouco embora não vá tratar desse assunto dizer que esse esse projeto do Rodoanel Rodo Minério ele não traz o estudo de impacto ambiental não traz nenhum estudo de impacto ambiental então estamos falando de danos catastróficos totalmente no escuro é uma leviandade do Estado trazer um projeto desse inclusive para a Assembleia Legislativa que os deputados são aí submetidos a uma escolha totalmente inaceitável vão votar um projeto que não foi dado a eles e nem a sociedade conhecer o nível e a extensão dos impactos que a gente está falando também quero ressaltar que esse projeto foi falado antes mas eu queria colocar a atenção sobre esse ponto das milhares e milhares de famílias que serão desapropriadas arrancadas da própria casa das suas convivências das suas histórias não existe nesse projeto um plano de reassentamento de milhares de pessoas e aí fica a pergunta essas pessoas vão quem é que vai atender essas pessoas onde elas vão morar é a iniciativa privada que vai cuidar disso vai existir um projeto um plano de habitação popular a gente sabe que não mas isso é importante colocar a luz nesse aspecto que mostra a agressividade que isso aí causa né como é que vai causar uma mudança tão negativa e tão ruim na vida das pessoas sem nem menos ter a dignidade de colocar quais seriam as alternativas se esse projeto viesse a concretizar mas eu queria falar em primeiro lugar sobre a chamada fase de consulta pública que já se encerrou com as audiências que nós chamamos de audiências fake e aí eu queria lembrar que apenas após 15 dias de divulgados os documentos do Rodoanel que já foi mostrado antes aí pelos colegas que me antecederam apenas 15 dias após isso iniciou-se o processo de consulta pública como se as pessoas todas fossem capazes de se dedicar 100% do seu tempo a estudar projetos e alguns que demandam conhecimento técnico interdisciplinares inclusive e as pessoas são chamadas a participar de uma consulta pública com apenas 15 dias de antecedência então isso aí é extremamente grave o que aconteceu lembrar também que dos 15 municípios afetados pelo projeto Rodoanel Rodo Mineiro foram realizadas apenas 4 audiências e audiências feitas no modelo live é bom que se diga modelo que inclusive já foi rejeitado pelo próprio Ministério Público eu cito aqui por exemplo a cidade de Ibirité e Brumadinho em que o Ministério Público inclusive ajuizou a ação civil pública ou recomendou as prefeituras que não fizessem audiências públicas chamadas lives porque elas não permitem a interação com a sociedade elas não garantem que a participação seja ampla e efetiva então é bom lembrar esse aspecto para denunciar mais uma vez que não houve participação popular nenhuma até agora nesse projeto do Rodoanel Rodoanel então é extremamente grave porque nós sabemos de outras de outros empreendimentos que cada município daquele que é diretamente afetado por um projeto é praxe se realizar uma audiência pública por município nós teremos que ter tido pelo menos 15 audiências públicas verdadeiras não as fake isso não aconteceu quero falar também de um aspecto a deputada e demais e a audiência que nos acompanha dizer o seguinte os planos diretores municipais eles não estão sendo o projeto do Rodoanel não está tomando conhecimento dos planos diretores municipais eu posso citar aqui por exemplo meramente a título exemplificativo o plano diretor do município de Ribeirão das Neves de forma soberana uma área importante do seu território como área de prioridade ambiental 1 e 2 e o Rodoanel passa arrebentando essa área quer dizer existe um pacto federativo a gente fala muito em municipalismo da importância disso a gente fala da importância do fato de não haver a hierarquia entre os entes da federação cada um deles detém suas competências mas tem que exercê-las dentro dos limites da lei e da constituição então é preciso respeitar os municípios anteriormente foi citado que o município de contagem não aceita a proposta que está colocada então como é que isso vai ser feito a toque de caixa então além da sociedade há que se respeitar os municípios e aí ficou claro nessas audiências fake que a maior parte se não todos os prefeitos não conhecem esse projeto inclusive tem prefeitos apresentando projetos traçados alternativos cito aqui Betim Brumadinho e Ibirité que querem outros traçados olha a loucura que nós estamos vivendo nem os prefeitos e vereadores dos municípios conhecem em profundidade esse projeto então esse é outro aspecto extremamente importante agora quero lembrar aqui e aí eu falo pedindo máxima atenção ao membro do Ministério Público que está nos acompanhando lembrar que tem pessoas e movimentos aí sobretudo do vetor norte da Alça Norte tem alertado sobre a questão do revogaço que foi feito pelo governador Zema através do decreto que iniciou todo esse processo do Rodoanel revogou três decretos estruturantes para a governança ambiental e urbanística da região metropolitana de Belo Horizonte eu não vou poder citá-los aqui mas queria mencionar apenas um deles que prevê que para empreendimentos que envolvam mais de um município na região metropolitana os projetos tenham que previamente serem estudados e aprovados no âmbito das secretarias do governo estadual que lidam com a questão urbanística e ao revogar esse decreto deputada o governador Zema fez a famosa passar a boiada a boiada pode estar passando aí causando danos irreparáveis irreversíveis e nem nós e nós nem temos ciência de que danos podem ser esses então extremamente grave também esse aspecto do revogaço da governança ambiental e urbanística que o governador Zema fez uma construção histórica desde os anos 90 vem se construindo passo a passo essa governança e ela foi desmontada para viabilizar esse projeto como o Freijo Vander dizia anteriormente o projeto eleitoreiro porque a parte o projeto vamos dizer assim as partes críticas do projeto vão ficar para o dia 1º de janeiro de 2023 que são as desapropriações etc então o governador coloca-se em primeiro lugar o seu interesse e não o interesse de planejamento metropolitano que é extremamente importante eu queria entrar aqui num aspecto sobre e também esse extremamente grave sobre o licenciamento as fases em que estão se encadeando esse processo do Rodonel o licenciamento ambiental e a licitação aqui nós estamos diante de uma inversão grotesca está se fazendo primeiro a licitação que eles esperam fazer agora no mês de agosto ou setembro não sei bem para depois fazerem no ano que vem o licenciamento ambiental e isso é tão grave porque nós estamos falando de uma situação por exemplo deputada Beatriz Sergueira que pode limitar as empresas ou consórcios concorrentes ao Rodonel então nós estamos falando aqui de até mesmo do interesse patrimonial do estado de Minas Gerais se há o interesse da concorrência não é aqui a minha defesa do Rodonel mas eu estou colocando esse ponto se há o interesse na concorrência eles fazem uma licitação em que estão cheios de pontos escuros cheios de pontos que a gente não sabe exatamente qual que são a profundidade e a amplitude dos impactos ambientais culturais sociais quantas famílias vão ser desapropriadas o governo não sabe eles dizem no documento o seguinte não existem cadastros técnicos que permitam determinar quantos são as famílias que vão ser desapropriadas e mesmo assim estão trabalhando com estimativas então é gravíssimo isso é gravíssimo também porque eles estão vinculando o projeto do Rodonel ao edital que está sendo feito e depois criando assim um fato consumado que depois vai jogar uma bomba relógio no colo dos setores técnicos aí do estado seja na área ambiental seja na área cultural que vão ser obrigados a aprovar toque de caixa um projeto porque já há um contrato porque há multas previstas nesse contrato e aí os impactos ambientais e culturais e sociais vão ser todos ignorados a gente não pode admitir que isso aconteça isso é extremamente grave então eu queria também e aí assim é até curioso dizer isso mas o Euler que nos antecedeu ele falava da total precariedade desse projeto em termos documentais de estudos e eu cheguei a encontrar é tão grotesco dizer isso mas assim encontrar que eles lá da CEINFRA eles existe um município na região metropolitana chamado céu azul eu realmente não conheço esse município nos 853 municípios de Minas Gerais não existe esse município eles nem sabem do que eles estão falando isso é lamentável a gravidade disso que a gente está vendo assistindo e nós precisamos de uma posição enérgica e rápida das autoridades tanto legislativa quanto das instituições de justiça eu queria complementar dizendo o seguinte essa falta de estudos e de dimensão dos impactos que nós estamos falando eu vou só exemplificar aqui três três pontos graves que eu vi e outras pessoas viram também e que estão totalmente negligenciados além de todos os outros que já foram ditos de unidades de conservação a questão social e da habitação etc eu só queria dizer o seguinte esse projeto não trata em nenhum momento por exemplo das barragens B4 da Itaminas e da barragem da empresa Brasmic Itaminas em Sarzeiro e Brasmic em Betim ambas barragens com população nas zonas de autossalvamento sendo que da Itaminas tem mais de 5 mil pessoas na zona de autossalvamento e o traçado do Rodoanel prevê no caso da barragem B4 da Itaminas naquela direção ali prevê a construção de um túnel de 3 quilômetros abaixo da Serra do Rolamoça então é absolutamente gravíssimo isso que está acontecendo cito outro também exemplo que está sendo negligenciado as áreas de segurança no município de Betim e Ibirité nas imediações da Regap onde nós temos oleodutos gasodutos e o traçado do Rodoanel passa por ali e não foi mencionado nada sobre isso sobre os riscos que isso pode causar às populações residentes aos danos até ao meio ambiente etc com acidentes graves que podem acontecer naquela região então eu queria encerrar dessa maneira agradecendo a oportunidade de falar aqui mas também muito mais do que isso desejoso de ouvir a réplica do nosso ilustre membro do Ministério Público das autoridades que estão aqui para a gente poder encaminhar isso da melhor forma porque esse processo não pode continuar andando a revelia da população da Assembleia Legislativa quero lembrar que enquanto esse processo corria a Assembleia Legislativa estava impossibilitada de realizar audiências públicas e foi realizado assim mesmo e a gente quer conhecer por exemplo também o parecer do Ministério do Tribunal de Contas porque aqui nós estamos diante de uma inversão total que pode causar inclusive ao patrimônio público do Estado de Minas Gerais e a gente não sabe de nada então eu queria encerrar assim dizendo que esse processo não pode continuar ele não pode passar dessa forma o rodo não vai passar dessa forma então eu queria agradecer a oportunidade e conclamar todas as pessoas que estiveram nos acompanhando a somar conosco nessa luta muito obrigado e uma boa noite Henrique nós que agradecemos nessa audiência pública por quase quatro horas nós ouvimos convidados e convidadas sejam da Câmara dos Deputados sejam vereadoras sejam lideranças populares da região metropolitana tivemos acesso a dois importantes estudos que estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa como resultado dessa reunião presença do Ministério Público fez suas considerações no início e nos acompanhou durante toda a audiência e o nosso encaminhamento então ao final desta audiência foi solicitada por requerimento de minha autoria a partir do diálogo com os movimentos populares movimentos sociais e o meu compromisso com vocês é que de toda essa escuta feita nessa audiência nós a transformaremos em questionamentos institucionais que serão apresentados em reunião posterior aqui desta comissão para deliberação da comissão e encaminhamentos para que o governo do estado ou os órgãos pertinentes prestem essas informações cada intervenção cada contribuição cada fala trouxe elementos importantes e fundamentalmente a ausência de transparência a ausência de participação popular a ausência de informações a ausência de um processo legítimo de escuta por parte do governo em relação a toda essa discussão do rodoanel então nós faremos a apresentação e batalharemos pela aprovação de todas as questões conforme vocês apresentaram aqui nessa audiência nas próximas reuniões da comissão de administração pública é meu compromisso realizar novas audiências públicas debatendo o rodoanel hoje vários outros várias outras lideranças vereadores e vereadoras de outros municípios não puderam estar conosco então é o nosso compromisso que essas pessoas também sejam ouvidas porque não se faz parlamento sem a escuta daqueles que nós representamos que é o povo então esses encaminhamentos poderão ser acompanhados como desdobramentos dessa reunião e eu me comprometo também a fazer a divulgação de todos aqueles requerimentos a partir dos questionamentos que vocês trouxeram inclusive a outros órgãos vamos encaminhar também ao Ministério Público ao Tribunal de Contas do Estado e a quaisquer outros órgãos competentes para o real e efetivo debate sobre as consequências do rodoanel conforme está proposto pelo governo do Estado quando nós propusemos a audiência o objetivo era a escuta lamentavelmente o governo do Estado deveria ter feito o mesmo exercício e deveria ter enviado um representante a esta audiência o governo do Estado foi convidado justificou que não compareceria e como de fato não esteve conosco durante essas quatro horas mas o governo foi convidado porque é dever dele escutar a população e a audiência cumpre essa função e essa tarefa da escuta da população nós continuaremos em diálogo com todos os movimentos e lideranças com as lideranças e municípios que não puderam estar nessa audiência para que a gente mantenha a escuta e o meu compromisso parlamentar de fazer a nossa atuação em sintonia com os movimentos populares lideranças e parlamentares que participaram dessa nossa audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública então eu quero agradecer a cada uma das nossas treze lideranças que estiveram conosco então agradecer a presença do deputado Padre Fon do deputado federal Padre João deputado federal Rogério Corrêa a assessoria da deputada federal Áurea Carolina que esteve conosco durante todos os debates a vereadora Duda vereadora de Belo Horizonte Câmara Municipal de Belo Horizonte a vereadora Moara da Câmara Municipal de Contagem ao promotor nós convidamos o coordenador do Ministério Público a promotoria de Justiça Carlos Eduardo e representando participou conosco o promotor Marcelo Freijo Vander da Comissão Pastoral da Terra Bárbara Lúcia representante do Grupo Observatório das Metrópoles Região Metropolitana de Belo Horizonte e da Escola de Arquitetura da UFMG Henrique Lazarotti que faz uma militância importantíssima em Birité Adriana Cristina integrante do movimento SOS Vargem das Flores José Geraldo Martins integrante do movimento dos Atingidos por Barragens Euler de Carvalho Cruz representante do Fórum Permanente de Defesa do São Francisco Joaquim Rodrigues da Silva integrante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim e da Associação de Proteção das Águas de Vargem das Flores José Luiz Rodrigues integrante da Articulação dos Movimentos Sociais de Betim e do Movimento Negro Unificado e da Frente Brasil Popular de Betim Lamentamos mais uma vez a ausência do Governo do Estado que tem na minha avaliação o dever da escuta não tem o dever de falar tem o dever da escuta porque quando nós elegemos sejam representantes para o Parlamento sejam representantes para o Executivo não é uma delegação absoluta de poderes nem eu como deputada e nenhum chefe do Poder Executivo tem poderes absolutos de atuar sem a escuta permanente da população a democracia requer essa via de mão dupla e é fundamental que ocorra um processo de escuta se nós não escutarmos quem nós queremos representar nós estamos permanentemente quebrando essa relação de representatividade eu não posso representar as pessoas que eu não escuto por isso a escuta é tão importante para aqueles que querem estar na política fazendo a representatividade então eu quero agradecer essa tarde de audiência a todos que estiveram conosco trouxeram todas as suas contribuições e elas guiarão não só o nosso trabalho parlamentar mas tenho certeza a atuação parlamentar de vários deputados e deputadas como nós temos múltiplas tarefas aqui na assembleia enquanto realizávamos a audiência acontecia a reunião de plenário acontecia a reunião de outras comissões então os deputados e deputadas eles se dividem para que nós tenhamos também as nossas múltiplas tarefas cumpridas mas tenho certeza de que essa audiência guiou vai guiar o trabalho parlamentar de muitos e muitas aqui na assembleia legislativa e essa escuta nos trouxe um ângulo fundamental que é o ângulo do povo o ângulo da população sobre os impactos do que o governo do estado pretende fazer em relação essa nossa audiência foi especificamente em relação ao rodoanel quero agradecer a toda a consultoria que nos acompanhou durante esse período agradecer a todos que nos acompanharam pelas redes sociais da assembleia pela tv assembleia a presidência informa que esta reunião poderá ser acessada no portal da assembleia legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão essa é a comissão de audiência de administração pública o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos mais uma vez muito obrigada e seguimos a partir desse pontapé inicial aqui na assembleia legislativa fazendo todos os encaminhamentos necessários gratidão a todos que se dedicaram a esse importante debate aqui na comissão de administração pública um abraço um abraço